se quiserem fazer sugestões para acrescentar. Eu vou até mostrar a página para vocês, quem sabe, né? Bom, hoje é dia 26 de outubro de 2021. Nós estamos começando mais uma aula de práticas de saúde. Nós estamos na nossa última aula de um semestre atípico, de um semestre pandêmico, de um semestre com toda a carga de recuperar um período de suspensão de aula no início da pandemia e um semestre que a gente tem, mais uma vez, a chance de, dentro dessa disciplina, conduzir os temas de forma tal a culminar com essa roda por quem que pese ela ser uma roda específica e até mesmo fora, vamos dizer assim, da área da saúde, quando observada a partir da sua perspectiva principal, que é a agroecologia e a agrofloresta, né? Ela é, para a gente, a sinalização de tudo o que é possível se repensar em termos de refundação das nossas práticas de saúde a partir de comunidades de prática e comunidades epistêmicas que produzem seu próprio conhecimento capazes de serem orientadas pela ética da vida e não por uma ética utilitarista do negócio, né? Então, essa é a culminância, vamos dizer assim, do propósito dessa roda. Falar do que está além da saúde hoje, na medida que as práticas de saúde ainda estão presas numa ciência cartesiana e reducionista lá do século XIX, ela não chegou a uma ciência da complexidade, uma ciência que pensa a realidade, para entender a realidade se lança o desafio da complexidade epistemicamente e não para entender a realidade deliberadamente a reduz. Nós, na área da saúde, ainda estamos presos a esse reducionismo, né? E quando a gente convida vocês para poder estar com a gente aqui, vocês são o que já, de fato, estão mais além e de uma forma tão generosa que no escopo da preocupação de vocês, agroecologistas, agricultoras, centrópicas, né? Mulheres lindas com formação universitária, com pós-graduação, pessoas que fizeram um circuito, digamos assim, neo-rural, se é, ou neo-periurbano, vamos dizer assim, e que estão voltando de outra forma para o espaço da agricultura de uma forma tão potente e reconciliada, de uma forma tão complexa, que o tema da saúde é um tema caro a vocês duas, né? Vocês entendem de plantas medicinais, vocês entendem de cuidados da saúde com a alimentação e com o uso das plantas como medicina, né? E de uma forma muito generosa, né? Ximena, como médica veterinária, está na área da saúde, né? Cuidando de outra espécie, outras espécies, né? Mas com uma afinidade de saberes à área da saúde, à saúde humana, à clínica médica, né? A cirurgia e à terapia completamente assemelhadas, né? Assim, o raciocínio é o mesmo, a lógica é a mesma, eventualmente muda dose, medicamento, uma especificidade ou outra, mas a abordagem é eminentemente médica, né? Não é à toa que é medicina, em vez de ser humana, é veterinária, mas é medicina, né? E a Fabi, como engenheira agrícola, ou florestal, Fabi, como é que é? Me corrija aí. Agrônoma. Agrônoma, nenhuma nem outra, como agrônoma de formação, e que... Eu acho que mais de uma vez, eu já fui em encontro na área da saúde, e tive o privilégio de te encontrar lá, eventualmente sentado ao seu ladinho, e os assuntos que estavam sendo tratados ali eram assuntos de cuidado à saúde, eram assuntos do uso, digamos, dessas medicinas, né? E eu respeito, independente da formação de origem, eu respeito amplamente os saberes de vocês, exatamente porque o lugar que vocês se colocam para produzir esse conhecimento ou para reproduzir um conhecimento produzido na mesma perspectiva, é um lugar profundamente generoso, é um lugar profundamente vivo, é um lugar profundamente ético, é um lugar profundamente sistêmico, e é um lugar profundamente reconciliado, não só com, digamos, aquilo que há de natureza humana, inclusive a sua própria capacidade de produzir uma cultura, a sua própria capacidade de produzir tecnologias e artificialidades, mas aquilo que também é comum a todas as outras espécies, e a natureza biológica da vida no planeta, e a própria natureza, digamos assim, de forma não rigorosamente biológica, mas da própria natureza viva, de tudo que é vivo no planeta, da cultura, da língua, do próprio planeta, da atmosfera, dos ciclos naturais de elementos de carbono ou de tudo que existe no planeta, então, de forma, tudo que é complexo, tudo que é aberto, tudo que é meta estável, tudo que é autopoético, incluindo aí os sistemas biológicos vivos, então, assim, é um privilégio, a gente, a sensação que me dá é que, quando a gente chega na última roda com vocês, pena que a gente não tem uma segunda disciplina, a sensação é que eu entrei na Enterprise, liguei o motor de dobra, e estamos em outra galáxia, do ponto de vista das potencialidades, da potência do que é discutir o que se discute, com a amplitude que se tem, e é nessa hora que a gente olha dentro dessa Enterprise, e olha para a Terra, lá para trás, a nossa Terra das práticas de saúde, das ciências de saúde, e fala assim, meu Deus, tudo isso poderia estar aqui, nessa velocidade, nesse nível de compreensão do conjunto, tudo isso poderia estar reconciliado num universo muito maior de questões, então, essa perspectiva de falar que vocês já vivem de forma diferente, na agricultura, na prática que é a base de toda cultura humana, a prática agrícola, vocês já vivem de forma diferente, e de outra maneira, digamos de uma maneira pós-capitalista, pós-utilitarista, de uma forma mais reconciliada, para mim é assim, é essa miragem, no sentido positivo, ou esse espelho, ou essa imagem objetivo da mudança que a gente enunciou e tratou de uma forma progressiva para culminar nessa roda. Pena da gente não ter uma segunda disciplina que tratasse, a partir daí, saúde e complexidade, a partir dessa ótica, nesse escopo, nessa abrangência, mas fica aí a tarefa para se abrir às ciências da saúde, fica aí a tarefa de uma saúde da complexidade, fica aí a tarefa de um conhecimento século XXI, um conhecimento em dobra, na outra dobra, e aí eu estou brincando não só como dobra de complexidade, mas como motor de dobra, porque é isso, nós estamos parados no século XIX do ponto de vista de rigores epistêmicos, de lugar, de interpretação do mundo, de produção de conhecimento e tudo mais. Então, sejam extremamente bem-vindas, eu apresento todo mundo aqui de uma forma de compadrio, de uma forma assim, de admiração, de prazer de estar junto, de respeito, de vontade de ficar escutando o tempo todo, por mais que eu não sei quantas rodas vocês já voltaram, já vieram, como ninguém bebe duas vezes a água no mesmo rio, como diria o Heráclito, porque na segunda vez nem a pessoa nem o rio são iguais, o conjunto de questões que os alunos trazem de forma nova a cada semestre, não tutelada a cada semestre, faz com que essas rodas sejam sempre rodas novas, e eu sempre como primeiro aluno, adoro estar com vocês, adoro estar aprendendo, adoro estar escutando, e eu sou completamente parcial na apresentação de vocês, completamente suspeito na apresentação de vocês, pessoas extremamente queridas e admiráveis, mulheres fantásticas, e que eu tenho o privilégio de convidar para a roda que seria essa roda final de encerramento e de ápice, e eu não estou rasgando cedo, falo isso no fundo do meu coração, tá? Então, está com vocês, a nossa dinâmica é a mesma, 20 minutos para cada uma, depois a gente segue para as perguntas em rota, 10 minutos para cada pergunta, ok? Aí vocês escolhem quem é que quer fazer o quê, chineleira, consigo? Tá, vou começar então. Ai, muito estranho estar falando para um monte de pessoas e não ver as carinhas deles. Fechou teu áudio. Isso é estranhíssimo. Você quer que eu mantenha o meu vídeo aberto? Sim, por favor. Para poder reagir. É, porque quando você me convida lá na tua aula, a gente consegue ver todo mundo, né? Mas, bem, vamos lá. Não existe comunicação extra-linguística aqui, é só comunicação linguística, Isso, então, me deixa a sua cara para ir interagindo. você também, Fábio, fica aí com o meu vídeo aberto. Então, boa tarde, meu nome é Ximena Moreno, eu tenho 39 anos, sou mãe de duas crianças, nasci no Chile, no ano 82, fiz medicina veterinária, fiz, terminei, nunca me vi trabalhando dentro de uma clínica, aí fiz mergulho, fui a mergulhar aí pelo mundo, achando que ia cuidar de tartaruga marina, cheguei no Brasil e vi a complexidade da mobilização das comunidades do litoral norte da Bahia, sendo movidas pelo capital, por grandes empreendimentos turísticos para áreas mais longe, onde elas não podiam desenvolver o trabalho que elas realizavam anteriormente e vendo toda a poluição que elas tinham nos rios, porque elas não tinham sistema de esgoto e aí eu fiquei muito curiosa com esse processo de ver um monte de menino caminando assim com os pés do lado, cheio de bicho do pé, aí em vez de cuidar de cachorro, comecei a cuidar das crianças e aí fiquei muito impactada com isso, fui a fazer um mestrado em gestão e planejamento ambiental para ver como eu podia solucionar esses problemas das comunidades e não do indivíduo. Então, minha primeira mudança foi quando eu parei de olhar o indivíduo, que é o que ensinam na medicina, né, Sanete, e comecei a olhar a comunidade e aí comecei a olhar comunidade de animais, de pessoas, de todo mundo, daí começou o processo do ecossistema, daí de bioma e aí minha cabeça estourou e foi uma maravilha. Aí depois voltei para o Brasil, casei com um brasileiro que é médico de família e comunidade, que ele traía consigo essa mochila das práticas integrativas, né, então eu ensinei para ele um pouco da gestão ambiental, ele ensinou para mim das práticas integrativas e começamos a questionar muita coisa sobre medicalização, porque se você acha que na medicina se usa muita medicação alopática, você fica louco quando você vê na veterinária, que toda a maioria das rações já vem com antibiótico dentro, mesmo que o animal não esteja doente e assim um monte de coisa que quando falava para Marco ele ficava impactado, então esse processo também da vacinação e tudo isso foi um processo que foi um choque para ele ver como se medicaliza nos animais e ainda mais quando são esses animais de consumo, né, todos esses animais que você compra no mercado, frango, bovins, no corte de gás, tudo isso tem muito antibiótico e muito manejo bem estranho, tanto assim que as aves chegam a ficar 20 horas com luz, também são alteradas geneticamente só para ter peito, aí elas deixam de reagir como atuaria na natureza, então perdem a essência de lo que é essa animalidade, a galinha perde sua galenice, que é andar ciscando e pulando e passa a ser uma coisa estranha criada pelo ser humano, modificada e torturando, né, então, aí eu chego nas práticas integrativas e na vontade de produzir minha própria comida, né, e para que meus filhos crescerem em um lugar diferente a um apartamento, porque Marcos estava trabalhando aqui de médico da família, né, e a opção era ou a gente alugava um apartamento ou ficávamos endividados para comprar um apartamento bem pequenininho no plano ou a gente conseguia um empréstamo e comprávamos uma chacra aqui e essa foi a nossa decisão ou um apartamento de um quarto na Asa Norte ou uma chacra de 20 mil metros no Lago Oeste e a gente optou por isso, né, aí adaptamos uma casinha pequena que tinha de caseiro e começamos a nossa produção e nisso amigos de Marcos da Unidade de Saúde quando a gente tinha excedentes na nossa horta pediam para comprar de nós aí surge o germem da CSA começamos a fazer entrega só para amigos e depois eu faço um curso de CSA que são comunidades que sustentam a agricultura que eu imagino que os educandos de aqui já tiveram nessa não? Uau! Então, comunidades que sustentam a agricultura é uma nova forma de relacionamento que rompe o paradigma do preço para o apreço onde a gente tem relacionamentos saudáveis e transparentes com quem produz seu alimento aí fiz esse curso e nesse curso eu conheci a minha professora e querida amiga Favi né, Favi? 2016 e aí essa mudança gigantesca na minha vida porque eu estava super frustrada com as entregas de verduras que eu cuidava essas verduras com tanto carinho chegava a entregar e como não estava a pessoa que eu conhecia que era o amigo ou amiga de Marcos que recebia e recebia o alimento alguma pessoa que trabalhava na casa e olhava a minha rúcula assim com cara de nojo aí eu falava nossa eu cuidei tanto dessa rúcula porque tem três pontinhos brancos olha dessa forma minha verdura e isso estava me machucando muito porque eu estava dedicando tanto tempo e carinho para esse processo e a pessoa menospreciava e ela com certeza ia ficar mais feliz com uma rúcula cheia de veneno do mercado e perfeitinha então a CSA traz esse processo de ensinar a pessoa que vai consumir esse produto que não está na área rural e que não sabe o que acontece a tener compreensão do ciclo de sacionalidade do produto a tener compreensão das pragas e a compreensão do manejo que isso é o que realmente te acerca do alimento e te nutre eu acredito que esse processo de conhecimento da agricultura te nutre tanto ou mais que o produto em si consumido na medicina antroposófica a gente fala que essa percepção é mais responsável da nutrição do teu corpo que essa forma materialista de calcular quantas calorias quantos aminoácidos ou quantos minerais isso vai dar para você tá então fecho meu parênteses da CSA para quem tem algum interesse mais nisso podem ver a página da CSA Brasil e esta semana nesse momento também a gente viu que nossos coagricultores não tinham tempo para ajudar-me nas entregas e aí eu ficava sozinha entregando num trailer correndo daqui pra lá e aí fizemos uma reunião e com os coagricultores decidimos aumentar um pouco o valor da cota e conseguir estudantes de agroecologia que fizessem essa ajuda na entrega e na colheita então aí passamos de ser uma CSA a uma CSAES comunidade que sustenta agricultura educação e saúde porque dentro de nossa planilha de custos também entra esse estágio remunerado para esses estudantes e também começamos a produzir plantas medicinais e toda semana a gente manda dois ou três diferentes plantas medicinais para chá para terapias externas caldapês etc aí agora estamos entregando flores anéticas dá certo uma vez por mês entrego um ramo de flores maravilhosas às vezes comestíveis e às vezes só para enfeitar os corações e os olhos das pessoas um segundo Mãe é agora que você consegue ver o doutor aí da colibri é agora ela está tranquilinha espera-me cinco minutos que a cachorra aqui está com um problema e eu vou ir a ver então depois disso meu marido adoece por um processo dentro do seu trabalho todos vocês vão trabalhar com saúde e tem que saber que esse processo por mais que você queira trabalhar com a saúde realmente trabalha com a doença e muitas vezes os trabalhos são sobre exigidos de quantas pessoas têm que atender por turno e do processo que é bem adoecedor aí a gente viu como solução Marco fazer alguma coisa que gostara muito dentro do seu trabalho e aí como a gente gosta muito de agrofloresta eu falei não então vamos levar a agrofloresta lá para ter o trabalho e aí parti eu chamamos a Favi fizemos um no folder e chamamos a muitas pessoas da comunidade e começamos a fazer uma agrofloresta medicinal na UBS 1 do Lago Norte e na primeira vez chegaram já 40 pessoas começamos a manejar a terra tirar o entulho porque por mais que seja uma unidade de saúde estava cheia de lixo então acho que tiraram 3 ou 4 containers de lixo e aí começamos a mexer na terra levamos de aqui a tovata da gente e começamos assim bem no impulso de nós mesmos convidando amigos aí a Favi foi daí convidamos outros amigos começamos a plantar e conseguimos fazer 2 anos de atividade com uma média de 20 pessoas cada semana aí foi estabelecido como uma prática integrativa dentro da liberação da hora de marcos para depois finalizar com uma prática de yoga vou omitir outra parte que acontece aí com o cultivo mas depois disso conseguimos fazer uma destilação de óleos essenciais uma diputada federal a Erika Cocay viu a destilação e falou nossa que maravilhoso eu quero ajudar com isso aí ela deu um recurso para fazer um curso de especialização e aí levamos isso para a Fiocruz e fizemos um curso de especialização em cultivo biodinâmico de plantas medicinais em agroflorestas para territórios saudáveis e sustentáveis aí convidei a Fabi a ser nossa professora de agrofloresta e agroecologia e é isso agora estamos terminando o curso está desde fevereiro conseguimos fazer 4 implantações além do Lago Norte fizemos uma implantação na Farmácia Viva de Riacho Fundo onde foi aumentada a biodiversidade das espécies o farmacêutico a cargo da Farmácia Viva o Dr. Nilton Lu está maravilhado ele era bem fechado com a possibilidade de fazer agrofloresta nos cultivos dele eu fiquei um ano e meio tentando e ele não, não, não e agora que a gente fez ele ficou maravilhado e agora me liga pedindo que a gente aumente o projeto que coloquemos mais coisas então foi uma maravilha também levamos para o CERPIS o Centro de Prácticas Integrativas em Plana Altina o Dr. Marco Freire também no último depoimento na última aula ele falou que nunca tinha visto o horto com tanta vida que é serpista em 30 anos então ele fala que há 30 anos que ele cultiva e nunca tinha visto esse processo florescer desse jeito e esse o seu fator humano porque a agricultura biodinâmica traz esse processo da vontade humana eu acho que essa mistura de agrofloresta com a agricultura biodinâmica encheu meu coração porque uma coisa que me faltava na agricultura sintrópica era esse processo humano com animais e com um processo vegetal mas não por um processo de produção em si e sim num processo de aperfeccionamento na vontade dos seres humanos e do seu espírito então isso aconteceu no Serpis e está maravilhoso e estamos conseguindo produzir muitas plantas para insumos farmacêuticos eles estão até doando plantas medicinais para vários a não sei como se fala em português asilo locais onde ficam os velhinhos asilo né asilo isso então nos asilos de Sobradinho e Planaltina eles estão doando planta medicinal para eles porque está com muita abundância também fizemos outra implantação na casa de parto de São Sebastião está maravilhoso o primeiro dia as pessoas queriam nos matar porque estávamos podando nas árvores mas depois na semana seguinte eles viram como ficou super lindo e eles se abriram seu coração para a agrofloresta e aí o objetivo dessa agrofloresta foi selecionar plantas para parto e pós-parto né e aí ficou super bonito colocamos também bastante flores e e está indo muito bem fizemos também a reimplantação da UBS1 do Lago Norte ficou maravilhosa conseguimos aumentar mais e podamos logo quatro mangueiras mais então conseguimos muita matéria orgânica para fazer os caminhos e é isso estou bem contente eu acho que encontrou uma coisa que me mobiliza que eu consigo falar de planta medicinal consigo falar de planta alimentícia tradicional um segundo gente eu preciso que vocês salgam não eu vou ir a ver o negócio olha aqui olha aqui o pequeno eu vou ir a ver se eu vou ir a ver tem uma emergência aqui veterinária mas vou terminar aqui desculpe e botar os cachorros para dentro por favor leva a sua perra para fora por favor mãe acordei a cacau está com medo e entrou ficou no sofá ficou no sofá já então desculpe aí então eu acho que esse processo dentro das práticas integrativas a gente conseguiu levar isso dentro dos postos de saúde porque a medicina antroposófica está classificada como uma prática integrativa dentro da PNPIX então a gente pegou a medicina antroposófica conseguimos pegar a agricultura biodinâmica e observação fenomenológica para sustentar essa prática dentro das unidades de saúde e agora meu maior desejo é aprofundar nesse processo de como a agricultura em si já é uma prática integrativa e conseguir trazê-la com mais qualidade nesse processo do cultivo e é isso que coisa mais boa Ximena de certa forma é a sorte que a gente teve a intercorrência de eu ver a Duna e a Amanda que coisa boa um beijo para eles você vai fechar o vídeo e vai socorrer a cachorra lá está com o áudio fechado vou ver porque ela enfiou o fuzinho em algum lugar que está com sangue já já volto tá bom vai lá um beijo querido vamos lá Fabi ai tão bom ouvir Ximena esse entusiasmo essa motivação incrível que ela passa para todo mundo também e professor Zanetti assim uma honra estar aqui com seus alunos e você que é esse profissional que tem essa abertura de mente incrível essa sabedoria e esse horizonte expandido acho isso muito muito importante que a universidade compartimentaliza e bota tudo nas gavetinhas e aí fica com essa dificuldade de dialogar com os conhecimentos e na verdade ao meu ver é uma coisa só e ter essa reflexão sobre o mundo que a gente vive que mundo queremos e o que a gente quer fazer da nossa vida nossa passagem por esse mundo eu acho que faz parte e a gente está na universidade é uma oportunidade na nossa vida na nossa época de juventude de fazer essas reflexões né e que bom que você faz puxa isso né essa oportunidade para que a gente não saia só reproduzindo coisas repetindo coisas que a gente a nossa sociedade é muito coisificante né e a gente as pessoas acabam sendo mais uma mão de obra né mais uma um consumidor né e a gente eu pelo menos não quero isso né que nós sejamos seres completos integrais né seres humanos que possam desenvolver seus talentos e toda é buscar aquilo que nos mobiliza e os nossos sonhos e que a gente possa realmente construir algo que a gente possa ficar feliz com aquilo né olhar e falar puxa e eu vi isso nos olhos da Ximena né você ver como ela está feliz em realizar algo que para ela é tem significado faz sentido e na educação se a gente não tem um significado não tem sentido a gente esquece quanto tempo a gente perdeu né no banco da universidade ouvindo coisas que depois a gente nem nem lembra mais que ouviu daquilo ou não sabe muito para que serve enfim então que a gente possa fazer com que o nosso tempo de vida possa ser bem utilizado né então que essa tarde de hoje que a gente realmente possa pensar junto estarmos juntos realmente poder aproveitar né esse tempo então agradeço essa oportunidade porque eu com milhares de o tempo está curto assim tanta coisa que a gente tem aqui para fazer mas essa é uma um convite que eu não recuso assim porque é muito bom para mim gratificante né estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que eu acredito e poder reverberar aquela frequência vibratória né para que a gente possa fazer a virada do centésimo primeiro macaco que a gente está precisando tanto na nossa sociedade né o mundo que a gente está o tempo histórico que a gente está vivendo é tempo de transformação caso contrário a nossa espécie está sendo está se expulsando do planeta né então essa oportunidade para a gente fazer diferente escolher outro caminho nessa bifurcação aí nessa caminhada bom então é isso eu bom meu nome é Fabiana Mongele Peneireiro eu nasci em 72 fiz faculdade em 90 do século passado e nessa caminhada bom a gente não escolhe onde nasce eu sempre falo isso né nasci na cidade meus pais eram professores da rede pública minha mãe alfabetizadora meu pai professor universitário mas eu sempre tive essa ligação com a terra graças a Deus eu sempre morei em casa e minha casa sempre teve quintal e eu sempre assim criei galinha plantava horta estudava no quintal vivia no quintal enfim e quando eu fui terminei o ensino médio né e fui escolher o que que eu ia estudar automaticamente né estudar classe média meus pais professores então automaticamente eu ia fazer uma universidade e aí eu gostava de tudo gostava de história gostava de física gostava de biologia gostava de tudo e não sabia muito o que fazer pensei em fazer veterinária porque era uma profissão que me relacionava assim com os animais mas eu não tinha essa pegada de cuidar dos animais essa coisa da doença minha relação é com a natureza com a vida com a terra uma coisa maior assim mais completa com outros seres enfim mas aí eu nunca ouvi falar em agronomia nunca tinha ouvido falar de ninguém que era agrônomo e eu fui lendo ali aqueles o livreto do vestibular do interior de São Paulo eu sou e aí eu li lá o curso de engenharia agronômica e eu fui lendo aqui nossa é isso que eu vou fazer só isso que eu vou fazer me prestei vestibular para USP e para Unesp as duas universidades do estado de São Paulo para agronomia e aí bom passei no vestibular fui estudar em Piracicaba e e aí logo no começo eu já comecei a me mobilizar para o grupo de agricultura alternativa já era uma coisa que me puxava e era um grupo de estudantes mobilizados em torno desse tema e a gente era autodidata e estudava os livros de Miguel Thierry e naquela época eram as agriculturas alternativas nem era agroecologia esse nome nem era ainda é tão assim conhecido como é hoje mas enfim e aí eu sempre buscava participar dos congressos dos encontros regionais dos encontros nacionais de agroecologia então sempre estando nos movimentos e aí enfim buscava fazer estágio porque para mim assim fica bem claro que todos os estudantes quando se formam diante de uma grade curricular não tem nenhum diferencial como profissional mas se você constrói o seu caminho como profissional buscando experiências para além do que está no currículo isso é muito rico enriquecedor isso te faz um profissional que vai se formar já com uma certa diferenciação assim você não sai pasteurizado como no sistemão você já buscou um caminho uma experiência e aí bom então eu fazia parte do grupo de agricultura alternativa aí eu participava desses movimentos e quando eu me formei e eu estava no PET aí tem PET também na UNB eu estava no PET ecologia e estava me formando e apareceu um convite para a gente organizar uma palestra de Ernst Goet lá na universidade a gente nunca tinha ouvido falar mas a gente falou não vamos organizar uma oportunidade ele estava na Unesp de Botucatu é perto de Piracicaba e ele foi e a gente organizou uma mesa redonda com outros professores também da universidade e aquele auditório lotou e assim ele foi falando aquilo foi sendo música para os meus ouvidos eu falei cara meu curso de agronomia começou agora porque o que ele falava me vibrava de um jeito assim eu me identificava com aquilo que ele ia falando e metade estava boiando metade assim o pessoal odiando que louco não estou entendendo nada e a outra metade uau que gênio que demais então por que isso o ano eu odeio não tem meio termo porque é bem impactante e quando ele trouxe essa experiência ele terminou eu fui falar com ele eu falei eu quero fazer estágio na sua fazenda eu quero conhecer de perto essa experiência tem esse filme que vocês assistiram vocês viram o Ernst falando um pouco sobre o trabalho dele enfim aí ele falou pode vir aí eu fui com mais três amigos e a gente passou duas semanas lá só com o facão na mão e na Bahia e é assim ou chove o dia inteiro ou chove todo dia então a gente embaixo de chuva com o facão na mão podando, podando, podando e organizando e ele lá em cima com a motosserra podando as árvores e a gente ficando material embaixo enfim então a gente e eu voltei bastante impressionada porque numa fazenda onde corriam três córregos passaram a correr 17 com o trabalho de intervenção da agrofloresta e eu pensei nossa um homem que planta água que coisa incrível isso é eu quero saber mais e aí foi quando eu resolvi fazer o mestrado na sequência sobre o trabalho dele fui fazer a pesquisa então lá na fazenda fugidos da terra seca inicialmente e antes era olhos d'água o nome original ele descobriu ele e voltou esse nome original dessa fazenda olhos d'água lá no sul da Bahia e aí fiz o mestrado lá uma pesquisa do que mudou na vegetação e no solo com a intervenção com a prática agroflorestal e eu gosto muito de fazer pesquisa porque o elemento surpresa sempre aparece a gente faz perguntas e a gente está em busca de respostas mas às vezes a gente se surpreende com algumas coisas que a gente não estava esperando uma delas por exemplo é sobre a vida no solo eu fui com o olhar para a vegetação e para o solo para a análise de química e física do solo mas eu não tinha pensado na vida do solo e quando eu ia fazendo as coletas que eu via que aquilo lá brotava de minhoca de miocuçu de plópodas e um monte de bicho eu falei gente eles estão fazendo um trabalho importante então é importante também olhar para eles e aí vem esse elemento de adaptação da pesquisa para a gente aprofundar enfim então foi bem gratificante esse trabalho e assim que antes mesmo de defender o mestrado eu tive um convite para ir para o Acre e fui trabalhar então na Amazônia que foi outra escola para mim assim que se abriu trabalhei no assentamento com os agricultores familiares fiquei seis anos no Acre mas os quatro anos no assentamento e os outros dois últimos anos organizando uma escola para montar o curso técnico agroflorestal curso técnico florestal enfim uma escola do governo e a gente montou todo o plano de curso a equipe o funcionamento da escola e quando a escola ia começar a funcionar eu recebi um convite para vir para Brasília e aí era um novo ciclo que se abriria para começar o trabalho na escola eu falei ah não longe da família já há bastante tempo lá no Acre eu vim para Brasília e no Ministério do Meio Ambiente isso já em 2005 e aí comecei a trabalhar com consultorias em várias apoiando vários projetos não só no Ministério outras consultorias em outros lugares mas aí em 2000 e eu resolvi fazer em 2009 eu estava muito curiosa para saber o que aconteceu com a escola da floresta a escola que eu tinha ajudado a montar e aí eu resolvi fazer o doutorado então na educação aí na UNB para estudar isso então assim o que me motivava a minha pesquisa era sempre essa curiosidade verdadeira de saber o que que resultou né então fui voltei para lá para fazer esse estudo mas aí eu tive a oportunidade de comprar uma terra aqui com os amigos a Ecovilla onde eu moro até hoje e então estou agricultora há seis anos numa CSA mas há mais de dez anos que a gente está na recuperação dessa área degradada que é muito gratificante a gente vê tudo encher de vida né e com essa CSA que foi em 2001 e 2015 Ximena também ai que bom Ximena está de volta fazendo parte do movimento da CSA né em 2014 eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre isso e me fez todo o sentido essa possibilidade de se viabilizar financeiramente mas mais do que isso fazer a diferença na sociedade nessa aproximação das pessoas do meio de quem está na lida com a terra e das pessoas que querem se alimentar de alimentos saudáveis mas mais que isso saber de onde vem seu alimento quem produz como é produzido então Ximena já explicou um pouco né como funciona mas desde então há seis anos que a gente está com a nossa CSA aqui e nesse trabalho de recuperação de áreas degradadas com agrofloresta com produção de alimentos trabalhando no fornecimento de alimentos para essas famílias que apoiam então esse trabalho e agora mais atualmente assim estou trabalhando nas escolas aqui também perto uma escola para crianças ensino em educação infantil ensino fundamental e uma outra escola a Waldorf aqui perto também então nessas duas escolas implantar com as crianças é muito legal e até ontem eu tive uma reunião em uma das escolas e não sei se vocês sabem que dia 11 de novembro é o dia estadual de luta contra a medicalização na educação e as professoras pediram para eu fazer uma atividade sobre esse tema na escola e eu fiquei tão feliz porque que nem Ximena falou e eu sou super grata Ximena me convidou para participar desse curso de especialização junto a Fiocruz das plantas medicinais e cultivos biodinâmicos em agroflorestas e eu tenho aprendido muitíssimo com a minha professora Ximena sobre as plantas medicinais sobre saúde o que o Marcos Trajano também traz sabe e me impactou muito quando ele disse que a principal causa de mortalidade no Brasil é violência não é nenhum problema físico de saúde quer dizer existe um problema social e você trabalhar no coletivo e nessa porque o ser humano é um ser de afetividade como diz Maturana é um ser de emoções e a gente está cada vez mais distanciado uns dos outros e da terra e da natureza então as pessoas estão adoecidas e a gente criar essas oportunidades de interação de convivência esses espaços é altamente curadores é uma oportunidade de cura muito grande quando a gente está junto com outras pessoas fazendo algo que é altamente saudável além das plantas medicinais quer dizer eu entendi isso e para mim assim super grata Ximena e o Marcos que trazem essa para além não é uma coisa bioquímica não é porque as plantas medicinais trazem uma composição realmente ajudam a curar mas não é disso que a gente está falando somente isso é só a pontinha do iceberg a gente está falando de você ter saúde e não olhar para a doença então esse processo dessa convivência é muito rico e aí estava participando dessas implantações nessas unidades básicas de saúde está sendo muito muito rico para mim e agora na escola então a professora a diretora me pediu para esse dia fazer uma conversa com as crianças e uma uma psicopedagoga da escola sabe às vezes tem orgulho de falar a gente conseguiu levar tantas crianças no psiquiatra e várias estão medicadas isso é uma conquista gente isso não é uma conquista sabe uma conquista é a gente compreender os processos porque muitas vezes o sistema está doente e a criança é só um sintoma o comportamento da criança é um sintoma de que o sistema está errado assim botar uma criança sentada sem se mexer por quatro horas tem alguma coisa errada aí mas enfim aí ficam dando remédio para as crianças mas o que eu quero dizer é que esse trabalho de educação para mim também é muito me mobiliza bastante porque eu acredito muito que a transformação do mundo passa pelo aspecto pela educação o comportamento é um reflexo é um processo educativo e aí fazendo então esse link com a agrofloresta e já vou finalizar porque eu acho que o meu tempo dos 20 minutos está fechando não sei não estou contando aqui mas esse trabalho com a agrofloresta para mim o principal componente é o ser humano e aí reverbera muito do que a Ximena nesse olhar da biodinâmica traz porque é um é um sistema de produção em que não é uma coisa arbitrária são escolhas e a pessoa está ali para manejar e sem a presença da pessoa a agrofloresta não prospera né então é um sistema de produção que as pessoas estão envolvidas é um componente bastante importante não principal mas é de uma maneira que desce do pedestal e que se coloca a serviço da vida com todos os outros seres eu acho isso muito legal esse diálogo que a gente trava com todos os seres de não chegar lá já com a ideia pré-concebida vou fazer isso isso mas tenta perceber como está o lugar né o que já existe ali como os seres que estão ali interagem e como é que eu posso deixar um resultado positivo da minha intervenção naquele lugar nessa interação com todos esses seres então é um pouco isso que eu acho muito lindo diferente do que a gente vê aí que o agronegócio né acho até bom que assumiram isso que não é uma agricultura não é uma cultura que está por trás mas o agronegócio que é essa coisa de ter lucro e ter dinheiro a partir de uma atividade industrial na exploração da terra né das monoculturas e do uso intensivo de máquinas e insumos etc vocês até né estudantes já pesquisaram sobre a Revolução Verde e tal que eu fico super feliz que vocês se colocaram para pesquisar temas que talvez se não fosse essa disciplina nem se tocariam né assim de olhar para esses temas que são tão importantes na nossa sociedade né que diz respeito às nossas vidas então que bom que vocês tiveram essa oportunidade e trouxeram à tona essas questões mas enfim para a introdução acho que vou parar por aqui porque né quero interagir com todos vocês e é isso obrigada é sempre um privilégio né e antes de passar a palavra para os alunos eu vou abusar eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho né considerando aspectos da fala de vocês duas primeiro eu queria destacar que nós estamos em tempos de emergências né e de urgências da mesma forma que várias coisas vêm silenciosas na saúde humana e de repente se precipitam de uma forma que no tempo tudo fica acelerado agudiza e viram uma emergência né da mesma forma também tem intervenções na área da saúde humana que o tempo de resposta tem que ser para ontem né hoje então nós estamos vivendo um momento de emergência climática nós estamos vivendo um momento de urgências digamos assim de posturas nossas e é óbvio a conexão entre alterações de ritmos climáticos eventos extremos como mortes né com eventuais ciclos de reprodução de vetores né epidemias e agora toda essa pressão humana antrópica sobre ambientes florestais o desflorestamento e a exposição dos da 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 das nossas das nossas populações humanas há vírus há bactérias e aí a pandemia quer dizer nós estamos em plena urgência né nós estamos num momento em que nunca a questão do cruzamento da temática da saúde com a temática ambiental global mais ampla possível é é fez tanto sentido né nunca a reclamação da Greta foi tão verdadeira né assim o tempo dela né quer dizer já era o templo do blá 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 né quer dizer nós já passamos do tempo nós já estamos no prejuízo nós já estamos né e considerando essas conexões assim absurdamente escancaradas a forma do ser humano se fazer presente no planeta a forma de gerir negócios a forma de valorizar resultados tais de um jeito e não de outro quais os outros né então assim tudo isso eu acho que nós estamos assim num momento de eu sou dentista por formação né então a gente quando uma situação crônica chega a um extremo agudo né geralmente ele fistula gera um abscesso e fistula né nós estamos num momento de abcedar as coisas né daquela coisa como se fosse vulcanicamente vir pra superfície e deixar de ser um tema subterrâneo ou um processo oculto né nós estamos aí nós estamos aí com escassez hídrica nós estamos aí com migrações nós estamos aí com uma série de questões colocadas quando nós estamos num país que é um grande produtor de proteína vegetal e animal nós temos a volta da fome né pro quadro da fome nós estamos nós estamos nesse quadro quase que distópico né ou se não completamente distópico de que a saúde humana a vida humana o tempo eu fico pensando que talvez pra nós Fabiá Ximena é mais nova né a gente regula um pouco mais Fabiá eu sou mais velho que você mas a gente está um pouquinho mais próximo a Ximena eu acho que já é uma outra geração né mas eu acho assim que em que pese as nossas diferenças internas na escadinha aqui que a gente forma em relação ao nosso alumado o tempo deles é um tempo assustador eu fico pensando nas minhas filhas eu fico pensando o que a Ximena pensa pros filhos né é um tempo assustador você fala assim peraí né se eu no tempo da minha vida com esses com esse meio século um pouquinho mais né eu vi tanta mudança a partir do momento que eu tomei o mínimo de consciência do que estava acontecendo e foi tão rápido tão acelerado e as coisas estavam digamos assim em emergência né imagina com o quadro configurado por que que eu tô querendo falar essa coisa que eu queria se fosse possível vocês falarem do tema de degradação ou entropia o tema sintropia e regeneração né se vocês pudessem falar um pouquinho porque me parece que se nós na área da saúde começarmos a dominar minimamente esses três conceitozinhos é claro que precisa de muito mais né mas talvez a gente saia desse reducionismo né o quanto que as nossas práticas a forma que a gente tem de organizar nossa vida a forma mesmo de ofertar essas práticas elas acabam contribuindo com essa degradação com essa entropia né medicalizar alunos dopar alunos e entender isso como sucesso isso pra mim é o fim da picada é o fim da linha né colocar hormônio em ração de frango né isso é o fim da picada né do ponto de vista assim é um beco sem saída né medicalizamos tudo e isso pra mim é uma atitude degradadora devastadora né contra a qualquer perspectiva de que a gente precisa organizar nossos fluxos de energia e aí eu falo de tudo condensado ou não até do ponto de vista espiritual vai desde daquilo que é atômico até aquilo que é o mais sutil como é que a gente é entrou numa que esses esses fluxos de energia são todos fluxos de doença morte né e não são fluxos vitalizantes não são fluxos de que flores são flores vamos dizer assim não são não são fluxos de fluxos de promessa utópica e sim de promessas distópicas assim porque pra gente na área da saúde reproduzir a clínica médica a clínica odontológica a clínica de de farmácia né a enfermagem a sensação que dá eu não sei se eu assusto os meus alunos que estão entrando em primeiro ano aí né dois terços da turma são alunos de chegada mas sabe aquela música da nossa época que a Blitz cantava AIDS não tente colocar band-aids a sensação que a gente tá colocando band-aid num processo a gente tá tentando passar uma pomadinha num abscesso sabe assim a coisa tem uma raiz muito mais profunda e muito mais potente a coisa tá aflorando é o produto dessa degradação dessa degeneração dessa mortificação né vocês pudessem falar um pouquinho de entropia sintropia né degradação e regeneração um pouco disso porque o conceito de sustentabilidade talvez ele esteja mais ao alcance não sei se corretamente ao alcance mas tá aí mas esses outros conceitos que pra mim eu acho que requalificam o olhar de um praticante pela ética da vida eu tô me estendendo e eu tô pedindo pra que vocês estendam um pouquinho os 20 minutos de vocês mas é por razões pedagógicas é por razões do que que essa disciplina eu acho que o mínimo que essa disciplina poderia estar ofertando como mensagens iniciais é claro que tem inúmeras outras escolhas mas tô falando aqui a escolha do professor e vocês me desculpem né essa esse abuso do meu lugar então eu tenho uma proposta eu tenho aqui uma apresentação que eu posso fazer uns 10 minutinhos bem rapidinho de como a gente chegou nesse processo de pensar nas agroflorestas como uma prática em saúde tá vou pedir licença para meu marido porque eu peguei alguns slides mas tem outro o que eu quero mostrar que eu não coloquei na minha apresentação de CSA porque era com foco na CSA então eu vou usar uma apresentação dele que tem os logos da Secretaria de Saúde e tudo isso tá vai lá está vendo como é que vocês estão na Enterprise né as pessoas acham que produzir saúde é trocar curativo é dar o remedinho isso não e é totalmente diferente produzir um alimento saudável não dopado vamos dizer assim né e aí depois de eu fazer isso eu acho que a Favi pode aprofundar no processo da sintropia o que você acha Favi bora vamos dialogar manda aí que eu complemento eu tô pedindo desculpa aos alunos tá por essa essa rasteira neles mas eu tô pedindo essa primeira questão é você está vendo aí tá conseguindo ver a tela tá chegando chegou pronto então eu vou me permitir uma licença poética porque a gente vai aprofundar em uma coisa muito profunda mesmo do ser humano e que traz esse medo então eu vou ler um poema aqui do Rudolf Steiner que fala temos que erradicar da alma todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações ao respeito do futuro temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir e temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria isso é parte do que temos que aprender nesta era a saber viver em pura confiança sem qualquer segurança na existência confiança na ajuda presente do mundo espiritual em verdade nada terá valor se a coragem nos faltar disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites Rudolf Steiner então aí estão os biomas para quem não sabe o Amazonas Caatinga Cerrado Mata Atlântica o Pampa e o Pantanal e a gente está aqui Brasília que vocês veem esse tipo de lugares né que tem essas coisas maravilhosas e aí eu vou passar rápido que esta era para ai aqui ele colocou que porque um médico uma pessoa da saúde se interessaria por isso por várias coisas do da biografia do Marcos e aqui vamos a falar olha esta apresentação a gente começou a fazer no 2018 muito antes da pandemia então a gente já falava de uma tripla carga de doenças e uma transição epidemiológica dentro da minha formação em veterinária a gente aprofunda muito o que é epidemiologia e a sonosis né então uma coisa que a gente discutia muito tempo depressão e isolamento social imaginem agora depois da pandemia uso inadequado da terra e da água prevalência das doenças diarreicas aquecimento global e sonosis polução e produção de resíduos sólidos alto custo das intervenções em saúde baixa adesão e efetividade e absenteísmo laboral e aí agora bem com essa covid que apareceu né mas nossa slide não mudou de 2018 e aqui é esse estudo da Lancet no qual ele fala que nos anos 90 a principal causa de morte eram problemas diarreico respiratório e morte neonatal e já no 2016 a gente vê que a isquemia no coração é a primeira causa depois a violência interpessoal e acidente nas estradas né violência no trânsito então quando a gente divide por gênero você pode ver que as mulheres nos anos 90 aqui elas moriam por problemas diarreicos no norte e no nordeste e no plano alto central e no sul por doença isquêmica do coração e este é o que acontecia com os homens nos anos 90 isquemia no coração na maioria e no nordeste doenças diarreicas já no 2016 a gente vê que a principal causa de anos perdidos nas mulheres é os problemas de isquemia no coração e já o homem é por violência interpessoal então aí a gente vê que o que está acontecendo com o ser humano que na verdade a violência interpessoal é o que está matando e aí a gente vai para esse processo são doenças o que mata são comportamentos e a gente vê que o comportamento de homens matando homens e muitas vezes homens matando mulheres porque o femicídio está na loucura nestes tempos e a gente vê esses desertos verdes que no cerrado estão tomando conta por as características geográficas deles que conseguem planícies grandes para passar as maquinárias aí todos os processos de incêndios criminosos a gente viu em esta seca e todo ano a gente vê como tem esses incêndios e o 90% dos incêndios são criminosos a destruição das florestas e aí também vemos como as populações estão ficando à mercê da mudança climática e da erosão da terra por essas acções humanas de desmatamento e aí vemos como essas paisagens maravilhosas estão em risco e aí tem uma coisa bem interessante de um pesquisador que ele fala que se será o húmus vocês talvez não sabem o húmus é essa porção da terra alta em carbono com muita vida que é essa parte mais preta da terra a parte superficial então ele fala será que se a gente produz mais húmus vendria com mais humanidade porque essa produção de húmus está relacionada com essa prática sustentável da agricultura regenerativa e também vem com esse processo de humildade de reconhecer que nós não somos superiores a nada neste planeta e sim somos responsáveis por cuidar dele então será que a humanidade está se desumanizando também aí vem outra dúvida como a prevalência do acúmulo de metais pesados que isso já está comprovado que os metais pesados eles causam transtornos psiquiátricos e também o aquecimento global e a destrução do húmus podem afetar o comportamento humano e aí é um pouco do que a gente trabalha a antroposofia do Rudolf Steiner que é de onde vem a medicina antroposófica a trimembração social que é uma gestão participativa das pessoas como eu trouxe na na CSA biodinâmica pedagogia com um ritmo e práctica e aí vem essa individualidade saudável a gente também trabalha com esse processo de agrofloresta diversidade adensamento sucessão e os tratos o uso racional e seguro das plantas medicinais que é muito importante planta medicinal não é uma coisa que não vai causar dano ela pode causar dano por isso tem que ser cuidado e estudado o uso seguro dessas plantas medicinais o mais importante a meu ver aqui é a cooperação entre seres humanos e essa estratégia dos bens comuns aí a gente vê isso bem interessante dois homens que não estão se matando nem se golpeando e se estão cooperando para cumprir um objetivo em comum que é cuidar dessa agrofloresta e aí a gente vê como esses resíduos sólidos no início da UBS esses foram os primeiros multirões a terra olhem como estava a terra depois eu vou colocar aqui umas fotos de como está agora trabalho em cooperativo cooperação cobertura de solo uso racional da irrigação isso é super importante que a gente more num lugar que tem problema de água licença reúso e reciclagem de resíduos a gente faz compostagem a gente pega essas sacolas de folha que estão no plano eu incho meu carro delas e transformamos em compostagem aqui tem mais fotos que foram na escola aí está essa é a implantação lá na farmácia viva e essa é no serpiz como a gente está fazendo diversas práticas aqui foi uma dança circular e o objetivo geral desse projeto é ofrecer fitoterápicos e óleos essenciales cultivados em agroflorestas biodinâmicas nos serviços de atenção básica e secundária do sistema único de saúde e aí está Ana uma senhora maravilhosa que é moradora do lago norte e está com um facão apontando hacia ela e por mais que ela está com uma uma arma branca como é falado ela está causando bem não está causando mal para ninguém essa é a nossa bananeira é isso eu acho que aí já fica bem um pouco de lo que eu queria falar Fabi você que quere falar de sintropia nossa que legal destacar que tudo isso em unidades de saúde né então a gente levou isso para uma conferência internacional de agricultura biodinâmica uns dois meses atrás e as pessoas não conseguiam entender mas falavam mas isso é na sua casa a gente falava não é no sistema público de saúde mas como sistema público então a gente tem que valorar esse SUS maravilhoso que tem aqui no Brasil e é isso se a gente não defende vamos a cair em lo que está consumido o planeta todo que é nesse processo capitalista de privatizar o direito à saúde espetacular Fabi vamos lá muito bom o Ximena já levantou a bola para eu cortar né é então eu acho bom primeiro que toda educação tem uma intencionalidade por trás então acho bacana que o professor Zanetti trouxe essa provocação né que acho que vale a pena a gente aprofundar então um pouco mais Ximena trouxe aquele poema incrível do Rudolf Steiner que fala do medo e eu penso justamente isso porque o que leva o ser humano nessa nossa sociedade patriarcal né e de competição que gera escassez que gera guerra que gera morte né acaba que ah é porque quero ganhar mais dinheiro e mais dinheiro para acumular porque tenho medo de que tem que ter um plano de saúde tem que ter uma casa boa um carro bom meus filhos tem que estudar e eu se eu não tiver dinheiro como é que vai ser então toda a busca do do dinheiro esse o medo de essa necessidade de acumular e eu creio que o medo impulsiona muito isso né e traz esse aspecto da nossa sociedade moderna né e é diferente de uma tem a cooperação como base e a cooperação traz abundância e a abundância traz vida e traz paz e não é o medo que gera a cooperação mas a confiança a fé eu sei que vai dar certo eu não quero acumular eu quero realizar e naturalmente aquilo transborda em abundância né quando há cooperação e é isso é disso que a gente fala quando a gente trata de agrofloresta porque na monocultura a visão que está por trás é da competição é só uma espécie aquela espécie todos os indivíduos têm as mesmas necessidades então eles competem com recursos quando a gente trabalha num sistema biodiverso cada planta ou cada ser ali tem a sua função que se complementa então a cooperação está ali presente então assim no curso de agronomia eu aprendi que as plantas competem e ao fazer agrofloresta eu vejo que as plantas cooperam tem plantas que precisam estar protegidas junto com outras plantas senão elas não conseguem se desenvolver ou mesmo sobreviver então é uma mudança de visão de mundo da forma de estar no mundo como o ser humano se posiciona para realizar as suas atividades e aí nós como seres biológicos de um planeta vivo qual é o nosso papel como ser biológico no mundo parece que a gente esqueceu disso quando a gente está nessa corrida do acumular de ter uma posição de destaque e motivado sempre por esse medo e por essa necessidade cada vez mais de acumular a gente se distanciou e a gente criou todos esses problemas que o professor Zanetti já pontuou e que vocês estudantes pontuaram em algumas questões então é a forma da gente se comportar no mundo que está fazendo com que a nossa espécie esteja se auto-excluindo porque as condições vão ficando cada vez mais inóspitas para a nossa espécie e para outras espécies também mas enfim acaba que a gente vai poder ter todo o dinheiro do mundo mas não vai ter água para beber então vai ficar tão quente tão insuportavelmente quente e um ambiente tão desfavorável para a gente viver e aí vão aparecer doenças e eu acredito sim que essa pandemia já é fruto desse comportamento equivocado da espécie humana que está gerando uma reação do planeta que Gaia o nosso planeta é um planeta vivo e ele é alto ele se é como se ele tivesse ele tem uma homeostase ele se autorregula então ele está trazendo para o ser humano com esse vírus essa informação se haja diferente porque senão você não tem mais o que fazer nesse planeta e o Ernest faz essa leitura tão brilhantemente que ele fala quando um elemento age de forma inoportuna no sistema o sistema o expulsa porque a gente faz parte de um todo então eu acho que essa é uma percepção muito coerente e quem tiver a oportunidade de assistir e ler o que o Ailton Krenak fala é um indígena da bacia lá do Rio Doce e ele é um homem extremamente sábio e ele fala que a vida não é útil e ele faz e ele faz umas certas reflexões nesse tempo que a gente está vivendo mas então só para ir fechando essa coisa da entropia então e da sintropia basicamente tem a ver com a física que a entropia é essa tendência natural ou que acontece na natureza de reduzir do complexo para o simples por exemplo a nossa respiração ela é uma atividade entrópica a gente queima moléculas complexas por exemplo de glicose em gás carbônico e água e gera energia então isso é a entropia do complexo para o simples você pega um pedaço de lenha queima então ali está complexificada a energia do sol por isso aparece o fogo o fogo é o sol desprendido da lenha e a fumaça o gás carbônico então aquele carbono que a planta pegou pela fotossíntese é liberado então a fumaça o vapor da água e os minerais ficam ali em forma de cinza então se descomplexifica o que estava antes complexificado em elementos mais simples a sintropia é o contrário da entropia é partir de elementos simples e gerando o complexo não só do ponto de vista da matéria mas também da informação então no caso a fotossíntese é bem claramente uma atividade sintrópica né que ela pega moléculas simples gás carbônico água mediante energia solar e cria moléculas complexas como a glicose né então os açúcares então guarda essa energia como eu falei que depois pela respiração então essa energia pode ser então liberada mas veja que o nosso planeta é tão incrivelmente funciona de uma forma orgânica tão incrível que o petróleo na leitura da teoria de Gaia quem tiver oportunidade de ler esse material de James Lovelock que ele elaborou toda essa teoria de Gaia o petróleo nada mais é que toda essa energia complexificada do sol em material orgânico é acumulado guardado embaixo das placas né lá no nosso planeta então é por isso que daí vai buscar o petróleo lá nas camadas bem profundas e aí o ser humano coloca esse petróleo para queimar e aí a entropia queima uma uma um material complexificado que devia estar armazenado no nosso planeta não é para estar sendo colocado na atmosfera então esse é só um exemplo né do comportamento do ser humano de forma equivocada nesse contexto todo da vida do planeta novamente o desmatamento né os desflorestamentos então além de destruir organismos florestas florestas de alta complexidade e é essa complexidade que faz com que aquele solo seja rico porque é um ciclo que se fecha ali pela vida muitos solos de florestas gigantescas podem virar solos de deserto pode ocorrer desertificação porque sem a vegetação aquele solo não mantém sua fertilidade porque quem dá fertilidade para aquele solo é a dinâmica da vida então trabalhar com agrofloresta é a gente entender a forma de funcionar do planeta e aí dando esse pulo para a proposta do Ernst que ele colocou esse nome de agricultura sintrópica por quê? ao meu ver minha leitura porque agrofloresta é fazer agricultura baseado na floresta quando os ecossistemas originais são florestais mas dá para a gente fazer agricultura em qualquer lugar do planeta baseado na maneira como o planeta funciona então a gente pode fazer agricultura sintrópica nos Andes pode fazer até agora é um desafio de trabalhar no deserto enfim a gente pode entender a maneira como o organismo funciona e para aquele local onde a natureza desenvolveu estratégias para aquele lugar de solo de clima desenvolver um organismo vivo que no caso do nosso país é 98% nos nossos biomas é florestal enfim então essa é um pouco a lógica da entropia da entropia e aí trazendo para além disso com a agricultura sintrópica se for sintrópica a gente está gerando recursos por meio da atividade produtiva e a gente ficaria independente de insumos externos praticamente né diferentemente por exemplo na agricultura orgânica que pode ser substituição de insumos mas fica sempre dependente de insumos de fora para manter aquele sistema produtivo e a proposta do sistema produtivo sintrópico é que os processos de vida que ali acontecem são suficientes para que se mantenha a fertilidade e que mantém aquele sistema sempre produtivo né então a gente está falando de agricultura de processos e não de agricultura de insumos e aí então só para fazer esse essa ponte com a ideia né do que diz respeito à questão da saúde a gente vê que o nosso sistema né nesse sistema de saúde mas muitas vezes sistema de doença né de olhar para a doença o tratamento de doenças é altamente entrópico porque é altamente demandante de insumos de energia de conhecimentos né que está fora do organismo que está ali precisando e e pensar na saúde mesmo a gente está pensando em uma saúde que a gente pensa preventivamente né que a gente não precise cuidar de tanta doença né que eventualmente se ocorrem desequilíbrios claro a gente tem possibilidades para olhar para esses desequilíbrios e tratar desses desequilíbrios mas que não seja essa a tônica né e aí a gente manter a saúde da coletividade é que eu acho que essa abordagem da agricultura sintrópica pode trazer essa luz né porque a gente está pensando num organismo humano que faz parte de um coletivo que faz parte da natureza que nós somos natureza também que faz parte do planeta que tem essa dinâmica e que se a gente não tiver nesse ritmo de vida do planeta a gente está fora então a gente vai pagar o preço dessas escolhas então é um pouco isso que eu vejo e se a gente tiver com esse sempre olhar exploratório de acumulação a gente está fora da lógica planetária né que é da cooperação e da abundância que show que show maravilha né porque é se a gente entender que a gente está vivendo que a gente reproduzir aqui uma fala do Boff que nós somos aquele pedacinho do planeta que no qual emergiu a consciência e a capacidade de refletir sobre o próprio planeta inclusive a responsabilidade se a gente é uma parte indissociável do planeta né não é difícil entender que saúde promover saúde é implique em que a gente é promova processos sintrópicos né ou seja de organização da gente como sistema individual coletivo e cultural né na mesma lógica do planeta vamos dizer assim afinal de contas nós não somos alguma coisa que dá pra colocar numa espaçonave e viver feliz e inconsequentemente né pra um paraíso em Marte isso não existe a gente é o planeta a gente é o planeta e se a gente pensar em saúde e doença né como o então saúde como promover da início e seguimento a processos sintrópicos em nossa complexidade humana na nossa realidade humana plenamente considerada né e adoecer como dá início e segmenta processos entrópicos nessa nossa mesma complexidade né complexidade não reduzida ao humano é o humano enquanto elemento no ambiente né nesse ambiente global individual coletivo local e global eu acho muito interessante essa essas iniciativas que a Ximena coloca né porque a gente quando escuta que existe florestoterapia e que simplesmente prescrever que a pessoa saia de um ambiente urbano e vá para um ambiente de floresta um ambiente natural ainda que seja uma reserva um parque ainda que seja o jardim botânico de Brasília isso é uma prescrição de saúde para quem está adoecido e tudo mais né e quando eu vejo a Ximena falar que não é só a florestoterapia né é a agroterapia agroflorestoterapia vamos dizer assim vai lá né vai fazer parte do sistema vai fazer com que a vida floresça vai vai contribuir com a regeneração do que do que o seu ambiente local é que automaticamente você está contribuindo não é automaticamente é recíprocamente você está contribuindo com a regeneração do sistema vivo que você é dentro desse meio né quer dizer isso é extremamente potente isso é extremamente rico e eu adoraria que seus alunos não conseguiram entender isso hoje né que eles gravassem essa aula e daqui uns 4 5 10 15 anos escutasse de novo a potência que existe latente e a urgência pra mim isso é é é se eu fosse a greta da área da saúde eu ia falar que a formação nossa está no blá 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 enquanto a saúde humana entendida a humanidade como essa parte consciente do planeta está absolutamente no momento de urgência total né total é isso então muito obrigado pela fala de vocês eu acho nossa é um privilégio é um privilégio que bom que está gravado que bom que vai para o youtube também né vamos passar para os alunos podemos vocês querem completar alguma coisa ou vamos para os alunos não vamos dar quem de direito né o Thiago está por aí Thiago vai para a sua eu estou sim boa tarde está dando para ouvir tranquilo perfeitamente se puder abrir não eu estou sem câmera professor vai dar para abrir vai lá vai lá vou mandar aqui minha pergunta no chat eu já vou fazer a leitura obrigado primeiramente boa tarde né aos convidados ao professor aos alunos é foi muito bom ter essa aula com vocês e ter a resposta de vocês também vai ser muito importante até porque a gente realmente né geralmente nessa nossa área que a gente está tendo a gente não vai ter muito contato né sobre essa questão da ecologia da agrofloresta e tudo mais né meu nome é Thiago eu sou da odontologia estou no primeiro semestre eu vou fazer aqui a leitura da minha pergunta a constituição federal confere a terra uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo e para cumprir esse objetivo é estipulado que os agricultores e trabalhadores rurais podem constituir entidades societárias de forma consorcial ou condominial além da reforma agrária que é protegida para que a terra possa cumprir essa função social e sendo assim os trabalhadores e as associações de pequenos produtores rurais tiram seu sustento majoritariamente da agricultura familiar tendo em vista que a agricultura familiar geralmente conta com menor acesso a tecnologia e a informação quais sistemas produtivos atualmente alinham de maneira mais benéfica a agricultura familiar e associações de pequenos produtores à agroecologia posso começar? a bola está com você eu vou fazer assim eu vou fechar a minha imagem e quando der os dez minutinhos eu abro de novo pode ser? vai ser breve também a gente também vai completar a gente vai falar mas que bom né que o estudante de odontologia traz a baila a questão da agricultura familiar né da agroecologia da reforma agrária são e são temas assim fundamentais porque veja muito do que a gente vive o que a gente vive na nossa sociedade de de essa como é que eu quero dizer muito da nossa está me fugindo agora a palavra peraí os agricultores que foram expulsos da terra assim do êxodo rural o pessoal que veio para a cidade e para viver de forma muito precária né na cidade isso já é o resultado de uma injustiça no campo né a concentração de terras do latifúndio que expulsou esses agricultores agricultoras familiares do campo que vieram para a cidade então isso já é tudo isso que a gente vive de injustiças sociais né na nossa sociedade é fruto dessas do uso da terra dessas lutas de classes né que a gente vê que acontece e que a gente precisa ter essa compreensão mais ampliada desses fenômenos para entender por que as famílias estão passando essas necessidades por que tem esses casos as pessoas sem saúde precária enfim está tudo ligado né isso que eu quero trazer e muitos agricultores familiares você fala não tem acesso a tecnologia né então o que que é tecnologia muitos dos conhecimentos que estão se perdendo né com a erosão cultural que acontece por causa desse êxodo rural também então muito desse conhecimento associado à agricultura familiar tem se perdido né por conta disso então eles tem os agricultores familiares tem muito conhecimento associados conhecimento sobre o ritmo da natureza sobre as variedades cuidado com as sementes crioulas então tudo isso então as comunidades quilombolas as comunidades indígenas só para a gente entender assim que existe muita tecnologia e muito conhecimento associado a essas populações né é diante disso é a proposta da agroecologia que trata de um de diálogo de saberes né e de olhar para esses conhecimentos e dialogar com conhecimento científico e nenhum mais importante que o outro mas para que a gente que se construa um conhecimento é na base desse diálogo né então a agroecologia é traz isso assim acho que é bem forte né essa valorização desse conhecimento já desses agricultores né dessa cultura da agricultura né familiar que tem aí mas abordagem agroecológica é também esse olhar sobre o funcionamento da natureza e como é que a gente pode também avançar nesse aspecto e aí a gente olha para os quintais os quintais que são aquelas áreas próximas às casas e que isso é muito tradicional ou era né e hoje em dia nas cidades não se tem mais nem espaço para os quintais mas se a gente for ver esses locais próximos às casas que são muito biodiversos que tem espécies de frutas frutíferas espécies agrícolas lá tem o pé de mandioca tem as hortaliças tem os pequenos animais tem a galinha tem o porco tem as plantas medicinais tem os resíduos da casa ou do fogão da lenha aquela cinza vai para o quintal o esterco da galinha vai ali para o quintal ou seja é uma área muito produtiva e muito importante para a segurança alimentar né da família então que sistema de produtivo né então agrofloresta agrofloresta o quintal é um agro é um sistema agroflorestal é um sistema diversificado onde todas essas espécies interagem né então é muito importante a gente olhar para os quintais em geral tanto nas cidades quanto também na zona rural e os sistemas agroflorestais em geral que sejam próximos das casas ou que tenha esse papel né mas que sejam outros sistemas também diversificados e que possam ter outros cultivos como carro-chefe né mais voltado para uma renda enfim podem ter vários desenhos de sistemas agroflorestais mas os sistemas biodiversos e que trabalham com processos de vida né dinâmicos é acho que correspondem a essa necessidade né de todos de uma agricultura mais sustentável né e das famílias que vivem da terra então esse olhar para os recursos locais né e poder fazer com que esses recursos prosperem se multipliquem e que a vida prospere ali se multiplique né é muito importante então e tão importante eu vejo é construir isso com essas famílias com os agricultores e agricultoras e não existe ao meu ver um pacote fechado que deve ser lançado então para para a agricultura familiar não existem esses princípios essas essa coisa da autonomia dos agricultores essa possibilidade de lidar com os recursos locais e avançar nisso e criar sistemas produtivos embasados nesses princípios então não fechado em desenhos prontos em pacotes prontos né mas certamente sistemas biodiversos e onde haja essas interações né porque a natureza mostra isso é super importante e onde as pessoas estejam ali construindo interagindo né com esses sistemas é de grande importância também acho que era isso acho que você falou tudo Fabi então a gente pode passar a segunda pergunta eu acho eu queria completar uma coisinha da mesma forma que a revolução verde né ela degrada os biomas cria esses desertos verdes que a Fabi falou de soja de eucalipto né e promove esse êxodo rural né esse inchaço das cidades quer dizer você tem degradação da da geografia né do espaço ocupado por humanos seja no campo seja nas cidades né e de uma forma tal que leva ao adensamento né um adensamento hoje favelas né a própria natureza do planejamento urbano das cidades satélites com lotes super pequenos né a verticalização da ocupação desse espaço e tudo mais né e como é que a gente vem perdendo esses quintais né como é que a unidade individual domiciliar tem ficado cada vez menor e eventualmente vertical né e aí você tem é é um desafio de espaços para a agricultura seja agricultura urbana né e aí espaços privados né então é é claro que isso é uma coisa muito mais europeia de fazer cultivos em telhados de prédios né em vez de você fazer uma churrasqueira em vez de você fazer uma sei lá alguma coisa é você usar esse espaço como espaço de cultivo que mas isso é uma coisa distante pensando nas periferias a questão da insegurança alimentar né a falta de acesso a alimento e tudo e aí pensando na saúde humana decorrente dessa insegurança alimentar você tem o desafio aí de hortas urbanas né você tem o desafio aí de digamos que é de coletivizar né coletivizar a a a a iniciativa dos agricultores como a a de forma em associações por exemplo a Prospera por exemplo aqui no Brasil né coletivizar a relação entre agricultores e e consumidores como a rede CSA Brasília né onde de certa forma é é facultado o espaço agrícola pra quem tá dentro do CSA caso esse consumidor queira é é né se fazer presente nesse espaço da produção né é quer dizer não é uma relação mediada pela prateleira do supermercado né mas é uma relação mediada diretamente entre produtor e consumidor né então assim eu fico pensando é nas possibilidades então das hortas urbanas e tudo mais quer dizer a tentativa de ter a própria lógica que tá se perdendo né de que tenham políticas públicas de segurança alimentar que comprem né é esses insumos dos pequenos agricultores e agricultores orgânicos quer dizer você tem uma série de saídas digamos extra comerciais extra prateleira de supermercado extra ceasa extra extra feira né são saídas de de relações obviamente econômicas mas que não são diretamente mediadas pela lógica da mercadoria e do preço né e da maximização dos ganhos seja do produtor que produz soja pra vender né porque tá maximizando o ganho ali seja do consumidor porque tá levando o produto mais barato vamos dizer assim é de uma forma é claro que tá levando junto um monte de coisa né degradação ambiental tem aquilo que não tá precificado ali né é o agrotóxico a degradação ambiental a própria destruição então assim talvez eu queria tá colocando nessa questão se as formas mercantis tradicionais versus as formas econômicas de economia circular as formas econômicas de associação as formas econômicas de dessa economia solidária que pode se formar em hortas urbanas né se essas não seriam né desde da pequena associação de produtores pra fornecer pra política pública pra fornecer pra CSA pra fornecer pra consumidores ontem teve uma matéria acho que foi no jornal hoje que chamava a lógica do CSA não falou CSA mas como se fosse clubes como se fosse clubes né as pessoas tem um quinhão de um clube né onde a entrega das cestas é uma coisa que acontece pra quem tá dentro do clube foi a matéria de jornal jornal hoje então assim talvez a questão não é tentar tirar de uma coisa que é fundamental a agricultura né esse imperativo de relação entre as pessoas que é a relação compra e venda e a lógica da mercadoria informado pelo preço talvez a saída não é quebrar isso né isso falando do ponto de vista não da reprodução desses pequenos agricultores falando do ponto de vista da saúde humana tô aqui como professor de saúde pública bom bom então é isso né vamos 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 pra o Tiago você tá com a segunda pergunta mas a gente vai pular pro João Pedro e assim que a gente fizer a pergunta de todo mundo a gente se tiver tempo a gente volta na sua segunda pergunta ok Tiago tudo bem pessoal tranquilo beleza então João você tá por aí eu acho interessante destacar também como é que a forma de agricultura comercial não familiar ela vai entregar um produto de agrícola que não necessariamente é algo importante rico pra saúde humana né ela 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 tende a entregar uma coisa menos nutritiva mais banhado em química né quer dizer ela então primeiro a importância da produção familiar né a redução colocar em escala humana vamos dizer assim tirar a gente viu isso no parto a importância de tirar a escala industrial do parto pra humanizar o parto ou seja colocar ele de novo sob bases da fisiologia humana né é a mesma coisa a produção agrícola né você tirar essa escala industrial essa mega escala de produção de commodities né ou essa mega escala de produção alimentar pra pra lógica dos supermercados que não é uma lógica humana né é uma lógica industrial e colocar em escala pra começar a produção familiar já é uma lógica digamos é é uma lógica mais humana mas também não é a garantia de uma lógica saudável se você não tiver um ambiente outro que permita essa família produzir com dignidade com saúde esses alimentos né que dê a essa família produtora né seja ela uma família que se dedica economicamente a agricultura pra isso seja ela uma associação de pessoas que se dê no espaço urbano numa horta urbana pra pra poder também tá produzindo de forma saudável né a gente vê o impacto do mercado da lógica da mercadoria sobre as medicamentos sobre a prática odontológica sobre a prática médica sobre a medicalização no geral né e isso também acontece né isso também é tão degradante quanto e tão prejudicial à saúde humana quando se fala de produção agrícola né mas vamos pra segunda questão que eu tô falando mais do que os convidados eu tô até com vergonha João seu microfone tá mudo João conseguiu ligar o microfone aí fala alguma coisa pra gente ver se tá escutando aqui não nós não estamos escutando posso ler pra você? tá beleza acho que dá pra eu falar aqui pra você lá então escutamos perfeito é bom meu nome é João Pedro eu sou do primeiro semestre de odontologia também e a minha pergunta eu acho que elas acabaram já respondendo um pouco inclusive com a a pergunta que o professor fez né mas eu vou enviar aqui mesmo assim e fazer ver se dá pra acrescentar mais alguma coisa bom é com a revolução verde ocorrida após a segunda guerra mundial e que intensificou o modelo de produção capitalista na agricultura com o acúmulo de riqueza gerando desigualdades em vários aspectos a exploração da terra se intensificou a condições abusivas e desrespeitosas da natureza gerando inclusive a migração de pequenos agricultores para as cidades atualmente há práticas que objetivam revisar os atuais métodos de produção agrícola que se iniciaram com essa revolução é o caso da agroecologia e agricultura sintrópica sobretudo com as agroflorestas que incorporam questões sociais políticas culturais ambientais e éticas incluindo a agricultura familiar como essas atividades contribuem para a inovação ou resgate da relação do homem com a agricultura e os demais seres observando a qualidade alimentar valorização de culturas e do trabalhador rural segurança alimentar e promovendo assim a saúde eu vi que eu atropelei a pergunta né vamos lá desculpa aí viu João tá com vocês Fabi tá com Ximena boa Ximena gente eu tive que ir a dar o medicamento para o cachorro então não escutei a pergunta desculpe você poderia repetir? que eu voltei agora posso sim então com a revolução com a revolução verde ocorrida após a segunda guerra mundial e que intensificou o modelo de produção capitalista na agricultura com o acúmulo de riquezas gerando desigualdades em vários aspectos a exploração da terra se intensificou a condições abusivas e desrespeitadas da natureza gerando inclusive a migração de pequenos agricultores para as cidades atualmente há práticas que objetivam revisar os atuais métodos de produção agrícola que se iniciaram com essa revolução é o caso da agroecologia e agricultura sintrópica sobretudo com as agroflorestas que incorporam questões sociais políticas culturais ambientais e éticas incluindo a agricultura familiar como essas atividades contribuem para a inovação ou resgate da relação do homem com a agricultura e os demais seres observando a qualidade alimentar valorização de culturas e do trabalhador rural segurança alimentar e promovendo assim a saúde muito boa a sua pergunta então eu não venia preparada mas tem outra apresentação das escolas de agricultura mas eu acho que vai ficar um pouco longo muito tempo se eu passo eu quero só pegar uma vou pegar peraí vou pegar só uma para vocês terem uma noção um segundo eu queria só falar João Pedro que essa história dos agrotóxicos que você nos falou veio com a Revolução Verde na década de 60 a agricultura era feita com o uso de tantos festivistas enfim então imagina a saúde do agricultor da agricultora tanto impacto sobre quem está na lida da agricultura quanto quem vai comer esses alimentos pelo advento dos agrotóxicos trazido pela Revolução Verde e aí é possível por favor não entra só para a gente lembrar disso que é da década de 60 para cá mas é isso só queria puxar aí o fiozinho lá lá então olha aí eu vou apresentar bem rápido só para vocês terem uma noção das escolas então essa é a Ana Maria a primeira vez eu acho que algum de vocês conhece e a gente fala que essa agricultura tem mais de 10 mil anos que a gente vê que tem as primeiras lavouras plantadas de lo que a gente sabe e aí eu vou passar por esse processo vocês escutaram agora o último que tem umas nuvens de poeira que tem afeitado Mato Grosso São Paulo e tudo isso aí é quando vocês dizem sim né muito estranho esse negócio de dar aula então nesse fenômeno já tivemos isso mesmo acontecendo em 1930 dentro dos desastres ecológicos que aconteceram nas planícies dos Estados Unidos tá e isso foi causado por o excesso de uso do arado em grandes retenções então a gente vê que esse processo veio há muito tempo eu só quero ir aqui agora então a agricultura biodinâmica surge em 1924 com o Rudolf Steiner porque alguns agricultores olha em 1924 eles já tinham visto como o processo de os adubos sintéticos de nitrogênio já estava degradando o solo e estava fazendo perder a vitalidade dos alimentos depois vem essa agricultura orgânica que a gente falou que começa em 1940 a falar-se dela também tem agricultura natural no Japão que é com o Mokite Okada agricultura biológica tem agricultura alternativa depois falamos da agroecologia já com esse processo que se preocupa do processo social Ananda Ananda agora não agora não agora não por favor por favor agora não então falamos da permacultura do orgânico como coletivo aí falamos da sustentável só queria colocar isso para que você veja que desde 1924 já vem se questionando isso claro que quando vem o processo dos agrotóxicos isso se aprofunda mas os adubos sintéticos eles já fazem uma morte no solo então o processo eu falo que os adubos sintéticos já são um tipo de agrotóxico tá então você vê que desde 1924 já tem pessoas se preocupando com isso e aí entraram meus filhos e eu perdi minha cabeça meu raciocínio e isso acontece quando você dá aula em casa tá bom Fabi você queria falar alguma outra coisa eu preciso aqui saber o que aconteceu aqui não acho que foi ótimo acho que a gente avançou né né João acho que a gente já tá bom você tem alguma coisa pendente ainda com essa questão ficou claro não acho que respondeu ficou bastante claro muito obrigado só queria para fechar que a Ximena trouxe um aspecto muito importante que além essa coisa da contaminação por agrotóxicos a questão do solo degradado que faz com que o alimento também seja pouco nutritivo né então é muito importante a gente olhar para a terra uma terra viva é uma terra que vai alimentar uma planta que vai ser bem saudável e vai nutrir melhor as pessoas tá só queria concluir com isso obrigada João pela sua pergunta obrigado a vocês Michael você tá por aí Michael opa legal pode o áudio beleza beleza ótimo vou colocar aqui a questão no grupo qual é o curso e qual o semestre né Michael eu vou falar boa tarde meu nome é Michael eu sou do primeiro semestre de farmácia e minha pergunta é entre os principais riscos trazidos pelos transgênicos está o aumento do uso de agrotóxicos diz Paulo Breck professor do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul temos nos últimos 10 anos um aumento de mais de 130% do uso de herbicidas e 70% do uso de agrotóxicos enquanto a expansão a expansão da área plantada foi bem menor do que isso a gente já previa há alguns anos que os que com o avanço dos transgênicos iriam alavancar as vendas de agrotóxicos e é exatamente isso que está acontecendo é fato que utilizamos venenos químicos nas plantações com o intuito de aumentar a produção entretanto com a possibilidade de modificação genética com o desenvolvimento de plantas mais resistentes agrotóxicos possibilitando um aumento exponencial dos produtos utilizados em contrapartida temos a agroecologia que quer sistematizar todos os sócios em produzir tecnológicos um modelo tecnológico abrangente que seja socialmente justo economicamente viável e ecologicamente sustentável sendo assim quais as medidas políticas no âmbito legislativo e econômico que o governo pode fazer para incentivar ou fomentar o modelo agroecológico ser mais presente no Brasil muito boa pergunta se tivéssemos essa oportunidade presente que olhasse para essa importante questão de olhar para a saúde para a alimentação das pessoas para o cuidado com o meio ambiente tudo com a justiça social tudo isso pelo vés da agroecologia se tivéssemos mas enfim políticas públicas elas oportunizam que o aumento de escala para que as coisas se realizem na sociedade então uma vontade política faz com que as coisas aconteçam e você pode ter estímulos para mobilizar a população para que mudanças transformações aconteçam então por exemplo os cursos de agronomia de engenharia florestal de medicina veterinária elas têm uma abordagem convencional que ótimo seria se tivessem abordagens agroecológicas mas aí a gente tem que trazer um aspecto que o Ministério da Educação promovesse isso nos currículos na formação de professores enfim só para ter um exemplo de um viésinho de como a gente pode potencializar isso na formação dos profissionais porque hoje se a gente for ver os profissionais vamos supor os extensionistas que lidam diretamente com os agricultores muitos não têm na sua formação uma abordagem agroecológica e como que vai orientar baseado na agroecologia fica difícil porque não esteve na sua formação então é importante a formação de profissionais por exemplo o PNAE o PA e o PNAE não sei se vocês conhecem mas são políticas públicas que perderam sua força mas que ao meu ver uma das mais importantes políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar onde o governo adquire os alimentos provenientes da agricultura familiar para alimentação nas escolas no caso do PNAE no PA para alimentação nos asilos nas outras instituições públicas que demandam aquisição de alimentos então você viabiliza com que a agricultura familiar possa vender seus produtos muitas vezes os agricultores têm dificuldade de comercializar sua produção então a gente ter política pública que viabilize essa comercialização é muito importante então só um exemplo dessas do PNAE Programa de Aquisição de Alimentos e o PNAE que são exemplos assim de políticas públicas que aconteceram e que assim perderam o atual governo não dá devida importância ou então não coloca recursos para que isso aconteça mas foi uma iniciativa muito importante que já aconteceu você desenvolver pesquisa então a gente tem pouquíssimo recurso no nosso país voltado para pesquisa e tecnologia e que bom seria se a gente pudesse desenvolver equipamentos voltados para a agricultura familiar e que pudesse lidar com a complexidade dos sistemas complexos biodiversos com cobertura de solo com não uso de herbicidas muito bom que você trouxe esse aspecto do uso de agrotóxicos e relacionados com transgênicos e depois você culminou na política pública você deu um giro assim mas muito bom que você contextualizou e o quanto que veja está por trás interesses de corporações então quem são os donos dos agrotóxicos as mesmas empresas donas das sementes está tudo interligado e você da área de saúde se vocês forem ver tem publicações recentes que associa casos de autismo com o uso de herbicidas do glifosato que é o principal componente do herbicida então é importante a gente entender se todo essa complexidade como está tudo ligado e os interesses econômicos que estão por trás então que bom seria se tivéssemos uma vontade política para construir uma sociedade mais igualitária e mais saudável e a agroecologia traz esses elementos para a gente poder construir essa sociedade então como eu dei um exemplo na educação na formação dos profissionais no desenvolvimento de pesquisa e tecnologia por exemplo a gente promover editais que estimulassem projetos de que associações de agricultores ou seja pudessem apresentar iniciativas que pudessem ter apoio financeiro para que as iniciativas acontecessem isso poderia ser interessante uma rede de sementes nacional onde as pessoas pudessem trocar suas sementes e a gente pudesse ter abundância de material genético para poder implantar as áreas outro que eu falei dessa coisa da comercialização de viabilizar isso motivar que os produtos da agricultura familiar sejam consumidos pelos brasileiros em geral muitas vezes as pessoas que tem o poder aquisitivo que estamos chamados de consumidores não tem essa visão consciente daquilo que está apoiando quando a gente fala da CSA de colocar um recurso local para circular ali localmente para apoiar quem é disso que a gente está falando quando a gente coloca o seu dinheiro numa multinacional ou coloca um dinheiro para apoiar uma iniciativa local faz bastante diferença ali para fortalecer ou não uma certa iniciativa então só para alguns exemplos e se Ximena e a professora também quiser completar só puxei o filho da minha Ximena querida você está de volta? eu estou mas perdi perdi a pergunta então vou passar então eu queria completar eu queria colaborar completar não porque parece que ficou incompleto é colaborar somar quando a gente quando eu peço para vocês colocarem alguns conceitos que já é uma realidade tangível e do dia a dia do debate da agricultura e da agroecologia para que a gente possa trazer esses conceitos para o debate da área da saúde por exemplo a questão da da escala os circuitos de produção e consumo circuitos longos circuitos globais e circuitos locais o menor é mais bonito o menor é mais saudável o em escala humana é mais saudável o em escala industrial a gente pensa assim o que é a pandemia se não um produto da globalização da aceleração dos negócios da da pressão do homem sobre o planeta da velocidade de movimentação de pessoas no mundo né o frenesi das relações globais né e o que então quando quando eu penso que o produto da das práticas de cadeias de cadeias globais impactando na saúde humana impactando por exemplo quem é que precisa dessa carga de agrotóxico quem é que precisa dessa carga de sementes transgênicas obviamente não é a a fabi não é a chimena produzindo para o csa porque está em outra escala está em outra lógica econômica que não é a lógica econômica desses circuitos longos né da mesma forma que a semente transgênica não é a semente crioula ela não está disponível imediatamente o agrotóxico também não é produzido aqui né ou eventualmente se é produzido aqui o princípio ativo vem de uma matriz que está na Alemanha vem numa matriz que está na Suíça vem numa matriz que está na é tipo por que que eu estou fazendo esse paralelo a medicalização na área da saúde colocam os praticantes da área da saúde médicos dentistas farmacêuticos em processos produtivos de cadeia longa né ao invés de ir no orto medicinal da unidade ao invés de ir para o quintal ao invés de ir para a horta urbana que se formou num terreno baldio você vai buscar esse medicamento numa prateleira de uma farmácia que importou esse medicamento ou o princípio ativo lá da Alemanha lá da Índia lá dos Estados Unidos lá da Suíça da mesma forma a indústria do agrotóxico caminha é a mesma indústria a Bayer é dona do agrotóxico mais vendido do mundo a indústria do medicamento e a indústria do agrotóxico fazem parte da mesma lógica de produção independente para quem esse medicamento está ou esse químico sintético está sendo colocado à disposição se é para agricultor ou se é para médico e dentista alopato ou farmacêutica alopata então eu queria estar trazendo essa importância de uma pergunta como essa que o Michael fez associando a devastação do uso do agrotóxico na saúde humana e essa lógica de cadeias globais essa lógica do grande negócio essa lógica da globalização essa coisa do enaltecimento do que é estranho ou que é estrangeiro a valorização desse medicamento que está na prateleira do vinho que foi produzido lá na França da uva ou da sabe assim essa lógica das commodities seja ela a soja para alimentar porco na China ou na Europa ou nos Estados Unidos seja seja ele o vinho seja ele a uva ou a passa ou a maçã quer dizer essa lógica de valorizar aqueles poucos alimentos que são os alimentos que movimentam as poucas espécies que movimentam a economia digamos assim global e aí as panques as plantas alimentícias não convencionais que são locais não estão incorporadas essa coisa de circuito longo circuito curto práticas de circuito longo e práticas de circuito curto que levam ao uso de transgênicos e de agrotóxico na agricultura e que leva ao uso abusivo de medicamento a excessiva medicalização na área da saúde é a mesma lógica só que digamos que a agroecologia está para 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 o agronegócio da mesma forma que as práticas as PICs estão para o modelo de negócio medicalizante hospitalizante alopático da grande indústria do complexo industrial da saúde da mesma forma que você tem um complexo industrial na agricultura você tem um complexo e esses são de escala global é isso muito muito legal essa pergunta e novamente o interesse que está por trás as indústrias farmacêuticas são as mesmas indústrias dos agrotóxicos que são as mesmas das sementes então é o capital que bom te ouvir Zanetti sendo provocada pelo Michael bom demais essa roda de conversa é muito rico para a gente pensar sobre o mundo muito bom como é que é mesmo o nome da indústria que produz que a Bayer comprou do agrotóxico que produz esse o handap aí o agrotóxico nem sei mas tem singenta tem sei lá nem sei mais nem faço questão de saber mas é um conglomerado assim nas mãos de poucos né isso é um poderio muito forte e aí você produz a doença por um lado vendendo medicamentos você imagina se comer açúcar que é um invento digamos assim da revolução industrial a primeira a primeira exploração agrícola brasileira tem a ver com o ciclo do açúcar tirando o extrativismo do pau Brasil você tem o ciclo do açúcar se o açúcar produz hoje uma epidemia de diabetes tipo 2 porque nós temos uma degradação do nosso padrão alimentar que quando você chega nos 50 60 anos de idade a conta vem rápido sem contar que tem jovens também entrando diabetes tipo 2 imagina se o açúcar que tem 500 anos de experimentação produz uma devastação na saúde humana na forma epidêmica de diabetes tipo 2 você imagina a introdução dessa química que o Brasil virou a lixeira do agrotóxico do mundo tem isso o que não se vende demais no mundo está permitido vender no Brasil com esse governo a liberação essa farra não abriu só as porteiras para a boiada dos agrotóxicos estourou aqui mundialmente estourou aqui no Brasil e atropelou a segurança química do uso desses químicos está totalmente colocada em risco então se o açúcar produz uma epidemia de diabetes tipo 2 imagina essa festança de insegurança química nos alimentos do uso de químicos no alimento o que não está prometido em termos de câncer fora o autismo isso do ponto de vista lento porque do ponto de vista imediato é envenenamento rápido de agricultores e aí depressão suicídio são taxas altíssimas correlacionadas ao manejo incorreto do agrotóxico envenenamento rápido ambiental de espécies animais e vegetais e dos próprios rios das águas a dizimação de populações de insetos polinizadores aves sendo extintas porque você tem espécies de peixes eles são extremamente sensíveis são indicadores inclusive de qualidade ambiental de água de ar de meio ambiente e esse envenenamento lento das populações humanas e do planeta como um todo eu lembro aí vocês podem confirmar porque isso não é minha praia eu lembro de uma informação de que anos décadas depois de banir do uso de DDT no planeta que é a base da revolução verde o DDT o primeiro agrotóxico isso não estou falando bobagem anos depois anos depois de biólogos foram investigar uma causa de mortalidade de pinguins na Antártica foram investigar fígado de pinguim destruído por DDT na Antártica agora imagina natureza nesse planeta nos tempos do Marx ele falava que era qualquer coisa perdida no meio do oceano pacífico em referência ao Darwin Galápagos e tudo mais hoje nem os recôndidos da Antártica está livre da ação antrópica humana você imagina se mata isso décadas depois do banimento oficial do uso do DDT imagina o que não tem o que não vem pela frente com essa farra química de variantes de agrotóxico falando pra caramba eu adoro esse tema eu adoro eu acho que essa é a nossa fronteira de repensar as práticas de saúde então vocês me seguram aí porque hoje eu estou indomável desculpa viu gente mas é isso não sei Michael ou Ximena em função do que a gente comentou aqui deu pra sacar qualquer pergunta e você quer comentar alguma coisa em cima da questão do agrotóxico então esse processo de agrotóxico como da fabricação do plástico chegou na Antártida há muito tempo então eu acho que uma coisa meio que um caminho se envolta né a gente viu estou participando de uma mesa do clima bem interessante com uma hongues francesa e belgas há uns três meses e a gente viu estudos que por mais que o ano passado com a pandemia parou a produção de muitas coisas a mudança climática não mudou nada e segue avançando então o passivo ambiental que o mundo tem pelo uso de agrotóxico e pelo uso de todas as coisas combustíveis fósseis é muito difícil parar então agora a gente já não pode falar de mitigação até cinco anos atrás a gente em todas as conferências do clima e em políticas públicas a gente falava de mitigação com uma esperança com o cumprimento dos ODS e do acordo de Paris que tivesse um freno né mas a gente sabe que o acordo de Paris não é vinculante então cumpre quem quiser e que o consumismo segue porque o capitalismo não se quer não vai parar e um pouco se vai e aí vem todo esse processo de bioacumulação dentro dos corpos de todos nós dentro de todos os seres vivos que estão na terra então eu acredito que já é bem difícil falar de mitigação e agora a gente só tem que trabalhar com adaptação e há um ano e meio atrás um professor meu o Manuel não quer trabalhar com isso e se queira fala de adaptação e fala de adaptação profunda que a gente tem que ocupar o último período no a gente ainda consegue usar combustível e fósseis para criar tecnologias básicas e rústicas que nós podamos tomar na mão para poder utilizar por exemplo fala-se muito da energia solar energia solar é legal mas o que acontece quando a peça desse panel você tem que fazer o que? ir a procurar não sei aonde onde vendem essa peça o cara que fez e é totalmente lógico estar colocando o panel solar no meio do sertão da Bahia se tem um panel solar e o culto não pode fazer nada tem que usar a cabeça para pensar tecnologias mais fáceis já seja eólica maremotriz que funcionem de um jeito mecânico que as pessoas possam consertar de forma fácil eu acho que essa adaptação precisa quebrar esse paradigma de energia sustentável porque tudo está ligado com o capitalismo com a produção aí cada vez você vê que os celulares duram menos tudo está descartável então a gente tem que voltar para as coisas de duração é isso interessante Mena se ligar a revolução agrícola verde com essa revolução da indústria verde é um contínuo e não é uma mudança num processo que são cadeias globais e o descarte a Fabi um dia como convidada a Fabi um dia numa outra roda ela falou assim quando eu comecei a perceber que eu estava jogando muita coisa no lixo isso acendeu um alerta para mim opa peraí que a minha lixeira está ficando cheia muito rápida e eu vejo a quantidade de lixo que eu coloco para fora é impressionante isso um grande indicador de sustentabilidade quanto lixo não só em embalagens mas quanto lixo eletrônico quanto lixo tecnológico quanto lixo de coisas quanto superfluo existe na vida normal do consumidor médio não estou falando de grandes consumidores não tem helicóptero eu não tenho iate eu não tenho fazendas eu sou um consumidor de classe média média classe média baixa quanto de resíduo que a gente produz e é claro que para eu produzir essa montanha de resíduo que vai acabar em plástico no mar que vai acabar alguém produziu uma montanha de química de fertilizante uma montanha para que esse produto chegasse na minha mão quer dizer isso é uma uma sucessão de produtos exageradamente tipo ei ao capone vê se se orienta assim dessa maneira o planeta é que não aguenta então tudo isso toda essa mudança tem que partir de nós o mundo não muda sozinho e você não pode esperar que o outro mude então a gente tem que olhar esse processo do lixo tecnológico eles são produzidos com lítio as as baterias o lítio vem da mineração a mineração usa um monte de químico para obter esse 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 minério para separá-lo dos outros minérios um monte de água causa essas barragens que depois a gente vê que tem desastre ambiental então você vê que um 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 atrás de outro que você vai descobrindo que um negocinho assim que você comprou causa um impacto ambiental gigantesco e por isso eu queria falar e mostrar essas escolas de agricultura porque as pessoas acham é maior como orgânico cara o orgânico é o mesmo que o convencional só que sem veneno eles usam plástico para cobrir os canteros para que não cresca mato na agroecologia a gente coloca matéria orgânica eles não se preocupam por uso da água então a gente tem que diferenciar muito bem o que é agricultura orgânica e o que é agriculturas agroecológicas o mesmo quando você fala sustentável sustentável está no tripé que tem a ver também com que seja economicamente viável então muitas vezes tem pessoas que falam de sustentabilidade e eles estão equiparando que seja financeiramente viável com ambientalmente correto e esse ambientalmente correto termina sendo super enganhoso igual quando a gente vê um monte de empresas que fazem greenwashing falando que eles lavem seus pecados com projetos socioambientais então ele vai destruir todo o ecossistema da comunidade e vai fazer uma escolinha do lado e sei lá alguma outra coisa que a comunidade precise então a gente tem que aprender primeiro que tudo avaliar nossas escolhas sem isso ou demais não importa não pode você ficar criticando nem esperando que o mundo mude se você não mudou Fabi não acho que é isso acho que a gente pode avançar mas isso que a Ximena acabou de falar você olha para o seu prato e começa a pensar de onde veio tudo isso que está no prato e o que refletiu isso na paisagem lá fora e aí a gente vê a nossa corresponsabilidade no que está acontecendo no mundo só um exemplo que alimentação a gente faz todo dia nós estamos em 2021 eu me aproximei dessas questões muito tardiamente na minha vida só em 2016 foi muito mas muito é claro que você tem um monte de toques mas digamos assim a ideia de buscar conhecimentos que pudessem ter uma reflexão minimamente justificada na minha vida começou de forma muito tardia escutando a experiência de vocês eu sou neófito no assunto agora antes de 2016 eu comecei a construir a casa que eu moro e que está incompleta ainda dado o escopo do projeto que a gente com mais de uma década a gente não conseguiu concluir você imagina não é assim hoje quando eu olho para onde eu moro o espaço que a gente propôs eu percebo o desatino completo e a falta completa de referências ambientais para a escolha de um projeto arquitetônico e a construção de uma casa só que eu estou igual aquele que pulou de uma plataforma de salto ornamental e desceu três metros de profundidade na piscina agora o salto foi dado muito antes dessa consciência mas eu lembro uma coisa que me causou um profundo mal-estar foi a primeira coisa que se faz numa casa para construir uma casa é construir o baldrame fazer as caixas de madeira para encher de concreto em cima das estacas da fundação é como se fosse a armadura que vai no chão vamos dizer assim a estrutura que vai no chão e quando chegou o primeiro caminhão de madeira para fazer só o baldrame e começar a obra para fazer a estrutura os pilares a parte e eu subi no caminhão e soube que esse caminhão vinha direto do Pará sabe assim nossa mas ali na hora eu percebi o quanto de floresta foi derrubado para que essa obra desse o primeiro passo agora imagina quanto de ferro foi minerado quanto de cimento foi minerado quando a gente quando eu olho você fala meu Deus isso é absurdamente insustentável né mas isso eu não tinha a menor consciência disso porque a casa começou a ser construída antes que esse tema me chegasse de forma assim ei cara desacordo não é isso não muito bom exemplo Zonete porque veja assim como na saúde na agricultura na arquitetura na engenharia civil ou seja está tudo dentro de uma lógica de mundo que é do reducionismo e da desconexão né então acho que se a gente parar pra pensar sempre será que eu preciso disso e da onde vem as coisas né se todo mundo tivesse essa esse conhecimento dessas interconexões e essas escolhas do simples né do extremamente simples e eu só queria trazer um exemplo que você falou da sua casa e aí o exemplo da minha casa foi surreal porque eu não tinha pensado vou construir uma casa eu comecei a ganhar material você quer toras de eucalipto você quer telhas você quer eu vou reformar minha pamonharia quer vir buscar uns negócios que eu tenho aqui todas as portas blindex aí eu olhei praquilo tudo eu falei acho que eu tenho uma casa e aí a casa foi construída então assim a casa se autoconstruiu eu fiquei bem chocada com isso assim sabe e e me fez refletir também assim quanto que é não sei a gente envereda pela dinâmica da vida o quanto que a gente às vezes eu tenho amigos que entraram numas que não tem mais dinheiro pra concluir a obra né acaba que pensa algo estratosférico e depois se arrepende né e ele fala ai hoje eu podia ser muito mais simples uma casa bem menor uma casa mais mas isso é legal que os jovens todos estão ouvindo porque vão construir suas casas né é só um exemplo assim da gente parar sempre pra pensar vai comprar uma roupa será que eu preciso realmente né disso vai trocar de carro será que eu realmente preciso disso né enfim mas que legal você traz mas vamos lá nesses dez anos nesses dez anos que eu tô com essa construção quanta coisa viva que eu deixei de fazer por um projeto que não tem cabimento é insustentável vamos dizer assim né quanta coisa que eu deixei de viver por colocar as poupanças todas num projeto que não é uma loucura é uma loucura se a gente parar pra pensar né quanto se deixa de viver por um projeto de fazer medicina no federal e aí vai né por é isso comprar um carro você fala gente eu tô trocando vida por quê né essa é uma isso do ponto de vista do umbigo mas quando a gente fala da vida da família da vida do clã a vida social a vida do planeta nós estamos trocando vida por consumo né por patrimônio por coisas que você fala porra isso não faz sentido isso até um dado limite é fundamental pra você viver mas a partir de um dado momento é uma coisa que te escraviza e te mortifica né e isso que você trabalha com algo que você gosta e é apaixonado né imagina um monte de pessoas que tem aí no mundo que são escravizados pelo trabalho um trabalho que lhe rodeiam de fazer todo dia simplesmente para conseguir comprar as coisas que lhe acham que precisam acha que precisa acha muito legal eu acho que esse tipo de reflexão é muito formadora porque forma o umbigo da gente com uma consciência mais complexa né a gente não é um pedacinho a gente é um pedacinho no todo existe uma relação da parte com o todo e do todo com a parte em teoria a gente chama isso de relação hermenêutica a gente tem que estar sempre fazendo um exercício hermenêutico nas práticas nas escolhas porque vocês trouxeram as escolhas né e a gente como escolhas pessoais escolhas profissionais escolhas de de conduta né é isso vamos pra podemos ir pra próxima questão Michael pode sim professor me respondi obrigado se quiser fazer alguma consideração se não vamos chamar o Pedro eu acho que pode ir pro Pedro beleza então Pedro você tá por aí cara Pedro Alguém tem notícia do Pedro algum colega lê a questão dele eu demoro tanto pra falar ocupo tanto espaço e depois fico pilhando né ah o Wagner aqui comentando da areia retirada do leito dos rios claro claro tudo vem das entranhas da terra vem do rio vem de árvore vem de nossa construir é uma coisa que a gente fala uau o que que eu tô fazendo Pedro Vitor gente alguém quer ler a questão do Pedro ou eu leio deixa eu ler então vamos lá na década de 20 surgiram quase que simultaneamente alguns movimentos divididos em vertentes contrários a adubação química que valoriza o uso de matéria orgânica e outras práticas culturais favoráveis aos processos biológicos alguns anos depois o conjunto dessas vertentes passaria a ser chamado de agricultura alternativa e logo em seguida o termo agricultura orgânica passou a ser comumente usado com o sentido de agricultura alternativa agricultura orgânica visa ao desenvolvimento de sistemas agropecuários sustentáveis organizados localmente levando em consideração os contextos culturais sociais e econômicos é um modelo de produção associado à agroecologia ambientalmente correta socialmente justa e economicamente viável em pequena média e grande escala que visa otimizar o processo produtivo em vez de maximizar a produtividade desta forma quais seriam exemplos de boas práticas na efetivação de algumas das bases desse modelo no manejo orgânico e conservação do solo e da água vamos lá então a gente viu isso um pouquinho então a agricultura orgânica foi um sistema que foi sistematizado para conseguir ter uma certificação então como eu falei a agricultura orgânica não é agroecológica por si tá e a é Fabi você quer falar mais disso acho que você abriu o áudio apareceu tua imagem pode falar pode falar pode falar tá então a agroecologia ela surge por essa questão de querer além de se preocupar com a forma de fazer agricultura preocupar-se pela parte social aí a gente começa com o discurso da propriedade privada das grandes terras que estão sendo ocupadas e não estão sendo subutilizadas ou que estão sendo devastadas então aí a gente tem outro componente tá e era o que eu falei antes disso né a agricultura orgânica é basada em processos de insumo igual que agricultura com veneno tem um professor meu que fala que convencional não pode ser chamado porque convencional tem que ser uma coisa convencionada por todo mundo e como eu não quero fazer que o veneno seja convenção de todo mundo eu falo agricultura com veneno e agricultura orgânica é uma agricultura que não usa veneno mas que usa muito insumo muito plástico muitos defensivos que são aceptados dentro da agricultura orgânica só que eles obrigam ao agricultor a consumir esses defensivos então você fica escravo ao mesmo sistema capitalista só que sem veneno pronto Fabi sim alô sim é acho que chegou a isso né acho que o início da chamada agricultura orgânica lá em 1925 1930 se não me engano um inglês que falou que a propriedade é um organismo e que se utilizaria adubo orgânico integração das atividades na propriedade enfim tinha um princípio mais orgânico mesmo né e acabou que como o Ximena falou hoje em dia tem propriedades de monocultura orgânica imagina uma grande produção de alface chamada orgânica então não é orgânico né então é substituição de insumos ao invés de usar insumos de fertilizantes químicos solúveis utiliza fertilizantes orgânicos né mas isso não traz necessariamente um equilíbrio ecológico né onde está biodiversidade não traz necessariamente uma justiça social né então enfim é e como foi falado só no início da questão essas esses movimentos dessas agriculturas ditas agriculturas alternativas como eu falei na década de 90 se chamava as agriculturas alternativas tinham os encontros regionais de agricultura alternativa os encontros nacionais de agricultura alternativa né acabou que isso foi foi se desenvolvendo e a agroecologia é meio que essa base científica das agriculturas alternativas né tem até um livro do Miguel Altieri de 1983 que traz isso né então esses movimentos como agricultura ecológica agricultura natural agricultura biodinâmica agricultura várias linhas de agricultura que são de resistência a essa agricultura industrial da revolução verde né então só para contextualizar então essa questão né e que Ximena trouxe que atualmente a gente fala isso é um produto orgânico é um produto sem os agrotóxicos mas não necessariamente é sustentável deixa eu perguntar para vocês né quando a gente escuta a palavra orgânico não do ponto de vista do marketing né não da prateleira do supermercado mas de um ponto de vista teórico a gente espera que seja eu não estou falando de forma rigorosa não não abri aqui o dicionário de filosofia deveria ter aberto né mas intuitivamente posso estar falando bobagem mas ela sugere a ideia de orgânico alguma coisa que funcione como um grande organismo né alguma coisa sistêmica alguma coisa não é isso não é orgânico porque não tem química é orgânico porque está articulado num grande corpo vamos dizer assim não sei se se essa é a melhor forma de falar mas um um orgânico que que não não é aquela coisa que destoa não é aquela coisa industrial não é aquela coisa artificial não é aquela coisa estranha ao conjunto ao contexto né não é um enxerto não é uma prótese vamos dizer assim né então eu queria saber se eu estou falando bobagem porque é claro que uma agricultura orgânica à condição humana né ela não tem base industrial né porque a base industrial é uma evolução daquilo que é completamente artificial e inumano né aquilo que é mecanizado altamente mecanizável altamente que dispensa o cuidado humano né que que apela para insumos fora do sistema ali quer dizer eu estou falando bobagem não né então nesse sentido orgânico rigorosamente deveria ser só o sintrópico ou não então acho que eu comentei né o seu Albert Howard que é esse inglês que nas décadas de 20 e 40 desenvolveu na Índia essa questão da agricultura orgânica que é isso baseado na fertilidade do solo e a sanidade geral das plantas e animais pela adubação orgânica então ele desenvolveu até uma compostagem trabalhava diversificação rotação de culturas então esse é o primeiro assim da história né da dessa concepção de agricultura orgânica mas aí com o tempo né foi se desenvolvendo hoje a gente tem a certificação dos produtos orgânicos tem o que pode o que não pode as regras e tal então isso que a Ximena trouxe que meio que se descaracterizou um tanto né e que ficou mais substituição de insumos porque no início na concepção lá na década de 20 30 realmente a visão era mais integrada assim e a propriedade como um organismo né isso que é o meu entendimento a propriedade rural é que era um organismo é isso acho que o Ximena vai falar melhor fala aí Ximena olha aí agricultura orgânica nasce em Inglaterra e se dissemina pelos Estados Unidos a figura central foi um agrônomo Albert Howard que aí temos a foto estão vendo né ele observou que a adubação química produzi excelentes resultados nos primeiros anos mas depois os rendimentos caíram drasticamente e ele traz publica esse livro do composto de estércol e aí ele cria essa organização de Soil Association que é a que primeiro começa a certificar então peraí não estou conseguindo mexer nisso eu estou quase eu estou quase entendendo que você ao invés de usar o composto químico você usa o composto orgânico a raiz do nome né e não orgânico num sentido mais amplo né não orgânico num sentido de retorno a um sistema vivo de volta ao natural né então o Rudolf Steiner em 1924 é ele que traz essa visão do organismo socioagrícola porque ele é ele que vê o planeta Terra o primeiro que fala que nós fazemos parte que nós somos um microcosmos no macrocosmos e ele integra dentro desses organismos os três tipos de vida que é o vegetal o animal e o ser humano porque ele diferencia o reino animal do reino humano então ele fala dessa integração já a agricultura natural ele trabalha mas não trabalha tanto a definição de um organismo como uma propriedade a permacultura depois nos anos 50 também traz um pouco disso né mas daí vem essa raiz agricultura orgânica como bem falou a Fabi surge com essa pessoa mas depois você vai pela linha da certificação e aí você perde a gente vê que toda coisa que é enriquecida por normas fica morto porque a vida está nesse processo contínuo de cocriação então eu acho que eles usaram esse termo inorgânico para diferenciar-se do sintético mas está muito longe do processo orgânico em si sim sim se a fundamentação fosse do Rodolfo Stein talvez esse orgânico se sugerisse alguma coisa mais ampla mas não é uma coisa bem reduzida mesmo numa lógica industrial também muito legal então em alternativa para a gente sair dos clichês do mercado da feira livre das prateleiras qual seria a melhor forma da gente se referir a essa agricultura que o Rodolfo Stein coloca com essa fundamentação dessa é trimembração é isso que fala? Então ele fala de quadrimembração dos reinos e trimembração social porque ele trimembra e quadrimembra tudo mas a agricultura biodinâmica além disso ele traz o uso dos preparados biodinâmicos que aí demoraria muito para explicar mas eu acho que agora assim no cotidiano o que eu posso falar da melhor forma de ser mais consciente com a nossa comida é fazer parte de uma CSA porque você quando faz parte de uma CSA você não precisa que alguém este certificando por você que é o que está fazendo essa pessoa que está vendendo no alimento de partida a pessoa não te vende você é co-participante desse processo você não precisa estar pagando para alguém que vai certificar se isso é bom ou não é bom porque tem um monte de formas de furar essa certificação tanto na certificação orgânica como na certificação biodinâmica que é chamada de Demeter você precisa aplicar uma vez por ano preparado e fazer umas coisas mas a vivência da agricultura biodinâmica é muito além do que a certificação Demeter traz então eu acredito que a forma de ser consciente é fazer parte de alguma CSA aí você vai ter um alimento saudável vai ter sazonalidade você vai ter certeza que tua pegada ambiental não está sendo gigantesca porque muitas vezes tem pessoas que vendem através de delivery orgânico que é o que eles fazem pegam almançã lá do Rio Grande do Sul traem de avião quando é temporada de chuva compram de algum produtor que está produzindo em uma estufa gigantesca que geram um monte de plástico cada ano porque se danificam e aí tem uma pegada ambiental gigantesca e aí vai um processo bem grande além de que muitas vezes essas pessoas que revendem produtos orgânicos são atravessadores e eles ficam com a maior quantidade do dinheiro eles compram por pouco dinheiro as coisas do agricultor que é o que corre o risco de fazer essa produção porque se você planta não sabe se vai ter essa chuva maluca que vai cair com pedra e vai destruir tudo e você pode perder tudo e ninguém vai apoiar você então na CSA você abre mão de conseguir escolher os produtos toda semana a diferença do delivery que você ah, quero tomatinho quero isso, quero isso mas você vivencia essa experiência do alimento sazonado do relacionamento de confiança de uma agricultura que não tem essa pegada ambiental de trazer os alimentos de não sei aonde e aí também agricultura biodinâmica e medicina antroposófica traem esse processo de que o ser humano tem que comer o que está no ecossistema no qual ele está vivendo em esse tempo então também tem isso tudo isso é muito fundamental para a gente na área da saúde mas eu queria saber assim, só a questão de nomenclatura se eu tivesse para chegar para dar uma palestra num congresso de agroecologia eu fosse me referenciar a essa agricultura do veneno igual você falou a agricultura orgânica como uma variação dessa agricultura comercial com base nessa lógica que você acabou qual seria a outra agricultura a agroecologia a agroecologia isso tá bom então evita-se o termo agricultura orgânica e usa-se o termo mais amplo da agroecologia né queria adicionar alguma coisa Fabi a isso inclusive na política nacional de agroecologia e agricultura orgânica tá só para ficar bem pontuado isso que a agroecologia é muito mais ampla e o entendimento muito mais sistêmico holístico do que a agricultura orgânica e eu queria para pesquisar eu estou pesquisando um pouco é bom colocar em inglês né o Albert Howard e para entender um pouco da história e eu estou com um link aqui eu queria colocar no grupo mas eu não estou conseguindo é infelizmente vocês não têm acesso coloca para mim no whatsapp que eu coloco no chat né por exemplo eu coloquei o dossiê da Abrasco sobre agrotóxico enquanto a gente está falando eu ponho que infelizmente não aparece para vocês mas manda lá no whatsapp que eu mando aqui agora então existe muita confusão nessas nomenclaturas né de agroecologia e agricultura orgânica as pessoas usam como se fossem sinônimos né é mas não é agora a própria política aproxima as duas o que também acontece essa confusão é na verdade é o embate político né novamente é o que a gente está conversando os interesses que estão por trás as questões econômicas entendimento de que sociedade estamos construindo né e a agroecologia ela tem a base dos movimentos sociais né e também é uma prática e é uma ciência então ela é bem mais abrangente enquanto a agricultura orgânica é uma prática um modelo né para realizar uma produção é uma coisa mais não usando agrotóxicos né mas a base é que lá na década de 20 foi elaborada lá na Índia por esse inglês né vendo o solo como um solo vivo trabalhando rotação de culturas trabalhando enfim teve uma história assim lá no início e aí foi evoluindo para certificadoras né e aí chegou nessa visão mais industrial de mais escala de monoculturas usando substratos orgânicos um pouco essa minha leitura simplista assim né dessa questão legal 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 mesmo é isso porque tem esse negócio da agroecologia além de ver essa produção agrícola preocupar-se pela preservação ambiental e pelo processo social dos agricultores a agricultura orgânica nunca vai avisar isso eles não se preocupam nos pequenos produtores e também a gente vê lamentavelmente a maioria dos como se chama esse dinheiro para agricultura são para grandes produtores financiamento isso o financiamento é dado para grandes produtores então são os do agronegócio que levam esse financiamento de créditos que nunca pagam e que depois são perdoados então você vê que eu estava fazendo aí uma consultoria para uma pessoa que tem 3.000 hectares e são 600 hectares só de café aí ele me fala as contas não fecham a gente vive do crédito e aí depois você sabe que esse crédito nunca é pago e que se transforma em um monte de litros de veneno e aí o agronegócio não é sustentável financeiramente é sustentado pelos impostos de todas as pessoas e eu ouvi dizer também que os bancos exigem como garantia de que você não vai perder a safra a compra a demonstração de nota fiscal do agrotóxico como garantia da plantação para não ter quebra aí se imagina que loucura e logo no início quando eu estava assimilando esses conceitos ficou claro essa agricultura da revolução verde essa agricultura industrial ficou claro a agricultura orgânica e no início eu achava também que a agricultura sintrópica seria sinônimo de agroecologia mas agroecologia também é muito mais do que a agricultura sintrópica todas elas são um crescente conceitual mas a agricultura sintrópica ela pode ser feita sem nenhum compromisso social você pode pensar ali numa fazenda de porteira fechada onde onde o que você do ponto de vista bem reducionista você poderia estar pensando só do ponto de vista biológico e não do ponto de vista social econômico cultural político estou falando bobagem Fabi? não é e também assim mas por outro lado se fala agroecológico mas o aspecto ambiental também não é sintrópico então eu acho que é as duas da agroecologia se alimentam é porque uma abordagem agroecológica pode não ser sintrópica ela pode ser suportável ao invés de sustentável ambientalmente sabe assim o que eu quero dizer é que não é assim existe um gradiente de sustentabilidade de possibilidades né e a sustentabilidade é essa complexidade que não é só ambiental é também econômica social é cultural é política é tudo isso então a gente eu penso que não cabe classificar e rotular mas cabe compreender o que que está acontecendo e ter uma visão reflexiva sobre como podemos melhorar todos esses aspectos né essas condições né então às vezes é uma agricultura dita orgânica de substituição de insumos não em grande escala mas em pequena escala não é tão sintrópica né mas é agroecológica sabe então enfim eu acho que a gente pode beber dessas fontes pra gente avançar eu acho que não vale a gente competir ah essa é melhor que aquela isso é mais daquilo acho que não é por aí acho que a gente precisa ter essa visão crítica e reflexiva das escolhas que a gente faz e beber das fontes que pode podem nos alimentar mais né então assim eu penso que a agroecologia pela história né de luta de militância né de envolvimento e de de fortalecimento mesmo pra transformação da sociedade eu acho que ela é muito muito é um movimento assim que eu me identifico muito agora a proposta da agricultura sintrópica ela traz um ferramental pra elaborar sistemas de produção que dialoga com a dinâmica do planeta da forma de funcionar do planeta né então e da maneira também de o ser humano se colocar no mundo também que não é uma de uma maneira exploratória mas fazendo parte né então enfim acho que ambas se retroalimentam então tendo esse olhar desse comprometimento também pela justiça social que talvez não é muito assim a tônica né do desenvolvimento voltado assim relacionado à agricultura sintrópica mas tem essa preocupação das pessoas também que trabalham com a agricultura sintrópica nas agroflorestas muitas também tem essa sensibilidade assim né que eu tô dizendo é que a gente não pode ficar eu acho né rotulando ou classificando a gente precisa compreender e fazer bom uso dessas possibilidades que estão aí né pra gente eu não tinha posto do ponto de vista da rotulação e nem de competição eu pensava que um conceito pudesse subsumir o outro sabe assim ter uma extensão de sentidos mais além mais ampla mais totalizadora o meu entendimento é que na agroecologia tem essa viés porque inclusive tem pesquisadores ou dentro da agroecologia que são mais voltados para os sistemas de produção queria até também estimular né assim desse sua opinião sobre isso mas meu entendimento é sobre isso a linha do pessoal lá da Espanha do Guzman alguns pesquisadores né que claro que na academia pessoas elaboram e criam escolas né então tem uma escola mais social assim de uma linha de sociólogos das pessoas relacionadas à agroecologia e levanta essa bandeira de transformação da sociedade movimentos políticos sociais a questão de gênero é muito cara os movimentos sociais trazem essa questão de sem feminismo não há agroecologia e eu acho que é muito importante mas a agroecologia é caro para a agroecologia essa questão de gênero sabe então tudo isso está envolvido né então eu vejo que é um guarda-chuva maior do ponto de vista de construção de sociedades onde tem um viés social assim em foco né na abordagem da agricultura sintrópica pelo que eu estou acompanhando e eu posso estar errada nisso eu estou falando da minha percepção né a linha filosófica bem relacionada assim do papel do ser humano no planeta é mais biocêntrico né assim e mais voltado para a compreensão dos sistemas de produção sintrópicos que são desenvolvidos na lógica do funcionamento do planeta né então essas questões mais políticas mais sociais mais não estão tão no foco né embora pessoas que trabalham na abordagem da agricultura sintrópica também tem essas sensibilidades que eu estou dizendo mas não é a linha assim dos focos né dos trabalhos seria muito reducionismo meu com base no que você falou tentar resumir assim que a agroecologia ela tem como núcleo mais a questão do ativismo social e a agricultura sintrópica teria como núcleo um ativismo ecológico ambiental poderia assim como núcleo não como então eu não diria como núcleo porque como eu disse tem tendências dentro da própria agroecologia que é mais lógico que é mais entendeu então assim depende da corrente né é depende da abordagem então posso olhar mais o ponto de vista acadêmico mas eu posso olhar mais o ponto de vista dos movimentos sociais mais o ponto de vista de quem pratica enfim é muito complexo então por isso que eu acho assim não adequado eu colocaria outro sobrenome agroflorestas sintrópicas agroecológicas ou agroflorestas sintrópicas e aí termina porque eu conheço de todo tipo eu conheço pessoas que praticam agricultura agroflorestas sintrópicas e exploram o trabalhador conheço pessoas que fazem agroflorestas sintrópicas e pagam um salário justo de lo que elas conseguem pagar que sentam com o trabalhador na mesa que consigam fazer esse diálogo horizontal de absorver o saber que trae essa pessoa que vem a trabalhar com você de abrir e falar oh que legal o que você está achando vamos a fazer um teste vamos a fazer este pedaço de canteiro como você acha e vamos a fazer este como eu acho e aí começa uma verdadeira troca então eu acho melhor para você falar agroflorestas sintrópicas agroecológicas aí você estaria arredondando aquilo que faz a nossa querida favinha aí eu vou mais além bom do que eu conheço do Ernst que é o meu querido mestre assim ele é bem exigente assim e bem perfeccionista e ninguém faz agrofloresta sintrópica talvez ele nessa experiência né nessa longa trajetória dessa genialidade toda mas pra mim o que vale é a busca constante sabe do aprimoramento e do aprendizado no processo no caminhar fazer o caminho ao caminhar e ter essa clareza do quanto que eu posso melhorar sabe porque não acho assim que já está pronto é assim que faz e porque o Ernst trouxe também essa nomenclatura né essa coisa do sintrópico e talvez não sei se ele se arrependeu ou não porque é isso né muita gente fala que é sintrópico mas não é porque usa muito insumo porque enfim e outra coisa que eu ia falar já numa questão que foi falada lá atrás e assim às vezes as pessoas não tem um olhar pra perceber processos por exemplo eu estava ando por aí assim vejo que o nosso Brasilzão maravilhoso muito degradado muito degradado o cerrado degradado o fogo fogo o gado e tal e uma vez eu vi numa reportagem e a pessoa falando assim não o Brasil como é que estão as situações das nossas bacias hidrográficas no Brasil a pessoa falou assim ah são quase todas muito bem muito boas muito sabe essa falta de perceber pra onde tá nos levando sabe às vezes é uma cegueira muito grande né então se a gente conseguir minimamente e eu faço essa tentativa e não é fácil porque a gente tá dentro de uma cultura que nos a gente tem que mudar de óculos sabe eu fico pensando né pra gente enxergar pra onde tá indo a nossa prática eu mesma assim atualmente tô fazendo várias mudanças aqui na forma de trabalhar porque às vezes a gente entra em umas armadilhas próprias assim de ficar patinando na sucessão a gente nem falou muito da sucessão natural ainda com os estudantes daqui né mas que a natureza funciona no fluxo da vida da sucessão e quando a gente trabalha pra produção de alimentos a gente às vezes cai e aí